Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um espaço de direto aqui na Quarentena da Bola e um espaço que, como já sabem, à segunda-feira à noite é da parceria da Quarentena da Bola com a Quest Sport Solutions. Aliás, à segunda à noite é sempre um momento Powered by Quest e desde já, mais uma vez, mandar um abraço a toda a equipa da Quest, em especial ao meu amigo que toda a gente conhece até pelo prestígio que tem, o doutor Emanuel Calçada, também pelo apoio, pelo esforço que tem feito para, neste espaço, partilha de conhecimento e de conteúdos ser uma constante e com a gente como hoje, que nos vai ajudar bastante a passar os próximos minutos hora e qualquer coisa, como eu digo sempre, a falar daquilo que realmente tem sido também muito refletido aqui na Quarentena da Bola e hoje, em concreto, aliás, há pouco estava aqui a ler uma série de mensagens que me enviaram a dizerem que exatamente vai tocar na música daquilo que muita gente tem pedido para falarmos, planificação e operacionalização de um modelo de jogo e depois vários cenários que envolvem esta mesma planificação. Para hoje, connosco, vamos começar aqui, já por baixo de mim na imagem, Vítor Sobrino, do Shakhtar, está na Ucrânia, duas horas de diferença, agradecer-lhe por isso também, pela disponibilidade. O Universo Shakhtar tem estado, e é bom sinal, em grande evidência aqui na Quarentena da Bola, o José Boto, o Luís Castro e o Fernando Valente, faltava mesmo passar por cá o Vítor, e já tínhamos falado sobre isso, que era alguém que eu também queria cá trazer, e agradeço, Vítor, pela disponibilidade para estares aqui a esta hora, para falarmos de algo que sei que também te apaixona bastante. Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite aos meus colegas que fazem parte do painel. Realmente, permite-me também dar-vos parabéns pelo espaço de partilha que eu tenho acompanhado, e acho que tem sido uma mais-valia neste período difícil que se atravessou, e é para mim um prazer partilhar, eu acho até, eu costumo dizer que é uma, devia ser uma obrigação, porque eu acho que a partilha faz parte da criação do conhecimento, e é uma alavanca importantíssima, e portanto, obrigado pelo convite, para mim é um prazer, e às vossas horas. Muito obrigado. Ao lado do Mr. Sobrino, o Mr. Rui Gomes, também bastante reconhecido, uma carreira bonita, que também eu próprio admiro, e é um prazer enorme, tive a oportunidade de lhe dizer isso também, é um prazer enorme recebê-lo, faz parte da equipa técnica do Pedro Emanuel, também um grande amigo, já agora mandaram um abraço para ele, se estiver a ouvir, ou-se ouvir mais tarde, ainda há pouco o Luís Miguel Passarinho, que também tive a oportunidade de trabalhar com ele, quando fui diretor desportivo de Boa Vista, escreveu uma mensagem bonita no Facebook, portanto, um abraço também para o Luís Miguel. Rui Gomes, obrigado por ter aceito o desafio, e até, de certa forma, na nossa conversa, acabou por ajudar bastante, agilizar o que ia ser o plano das festas hoje, e acabou por sair algo também muito positivo, obrigado por isso. Sou o irresponsável, não é? Não, primeiro quero agradecer ao Remlo, à Quest, à Quarentena, pelo convite, quero saudar também os meus colegas de painel, e quero, obviamente, saudar todos os internautas que nos acompanham, em direto e em diferido. Muito obrigado. Mr. Helder, que está aqui na imagem em cima, ao meu lado, nós tivemos a oportunidade, antes de avançarmos aqui para o Direto, de falarmos da última época em que fomos adversários, eu como diretor desportivo e eu como treinador, deu-me muito trabalho, muitas brancas, com o seu trofense, muito obrigado por estar aqui hoje também connosco, e por ter aceito este desafio. Eu é que agradeço, e é uma honra para mim estar no teu programa. Agradecer também à Quest, pelo convite endereçado, à pessoa do doutor Emanuel Calçada, e cumprimentar o Vítor e o Rui, e dar os parabéns também pelo excelente trabalho que têm feito no futebol. Muito bem, vamos dar então aqui o pontapé de saída, e Rui, vou começar por si, precisamente porque ao lançar este desafio, e bateu na muxa, entretanto, depois de estar a falar consigo ali um bocadinho, o Helder mandou-me também as suas ideias, e quando falei com o Vítor, o Vítor que me respondeu foi exatamente de acordo com aquilo que o Rui me tinha falado, e daquilo que tínhamos estado ali a projetar e a definir, e que, de resto, como eu já disse aqui, tem motivado discussões muito apaixonadas, no bom sentido, aqui na quarentena da bola. A planificação e a operacionalização de um modelo de jogo, e depois incluindo em cenários como os de morfocículos desiguais, mas pergunto-lhe como é que, no seu caso, na sua equipa técnica, isto é preparado para depois bebermos aqui das outras experiências e avançarmos aqui para outros tempos? Bom, antes de mais, e como o Hemel referiu, eu faço parte de uma equipa técnica, ou seja, durante muitos anos eu fui treinador principal, e portanto o processo era gerido de uma determinada forma, o modelo de jogo era o meu, a partir do momento em que eu não fui o treinador principal, o modelo de jogo, obviamente, é do Pedro, do Pedro Emanuel, neste caso, partilhado por todos. É assim que tudo, o ponto de partida tem que ser este, as ideias do treinador, aquilo que ele pensa, quais as suas referências de jogo, isso é um conhecimento que tem que ser partilhado por todos, os que o acompanham, temos que perceber o que é que vai na cabeça dele, e eu, enquanto responsável por esta área, responsável, obviamente, sempre subordinado àquilo que são as determinações do Pedro, a minha preocupação é, sempre, e isto dando, começando, uma vez que é a primeira pergunta, querendo dar uma resposta rápida, para começarmos, a minha função, basicamente, é, a cada momento, fazer a avaliação do processo, tendo por referência, obviamente, o nosso modelo de jogo, é sempre essa a nossa linha, o nosso referencial, tendo, obviamente, sempre por referência, aqueles que são os nossos desempenhos mais recentes, que, de alguma forma, nos indicam se o caminho que estamos a traçar é aquilo que nós desejamos, tendo por referência também a calendarização, ou seja, o que é que aí vem, temos muito tempo para trabalhar, temos pouco tempo, que tipo de jogos é que vamos ter pela frente, e, obviamente, nunca podendo pôr de parte qual é o próximo adversário, e que tipo de preocupação com esses adversários nos merece. E, portanto, o processo começa aqui, não é? E acompanha-nos sempre, portanto, o meu trabalho, o nosso trabalho, é, tendo sempre por referência o nosso modelo de jogo, ir direcionando ou redirecionando o processo em função dessa nossa forma de jogar. Mas com aberturas para existirem nuances nesse modelo de jogo, apesar de, digamos, as matrizes estarem sempre lá. Pois, isso é uma discussão que eu não sei se já cabe nesta altura do programa, porque, provavelmente, nem todos, ou todos, poderemos não ter todos a mesma opinião acerca disto. Porque há quem considere que a questão do modelo de jogo deve praticamente englobar tudo o que diz respeito à forma de jogar de uma equipa. Tudo. Tudo deve ser parametrizado, tudo deve ser estruturado. Na minha opinião, da minha experiência, até porque passei por muitos contextos competitivos diferentes, e eu acho que o que é fundamental no modelo de jogo são os grandes princípios de funcionamento da equipa. Ou seja, tem que haver margem, tem que haver espaço, para justamente haver nuances que têm a ver com o contexto competitivo onde nós estamos, com a instituição que nós representamos, qual é a sua cultura, qual é a sua filosofia, qual é a sua história, qual é o seu passado, qual é o futuro que ambicionam. Tudo isso tem que estar presente e tem que ter conhecimento para nós, tem que ser ponto de abertura para nós. E depois, o tipo de jogadores que nós temos. E, portanto, eu acho que a definição do modelo de jogo deve, de facto, balizar os princípios, os macro-princípios da nossa equipa, mas depois tem que haver, na minha opinião, tem que haver depois espaço para realmente fazer esses pontos de descontrole em função de tudo o que passa à nossa volta. Vítor, e partindo também aqui para ti com aquilo que ainda tenho na cabeça de tanto e tão bom que o Luís Castro nos foi contando aqui, e ela ontem, por exemplo, houve uma altura que estava a falar como é que as competências da equipa técnica na vossa equipa técnica se dividiam, e é algo que vamos falar mais à frente, com mais cuidado, mas ele, quando chegou ao caso do Vítor Sobrino, foi para dizer, bem, o Vítor é aquele que toma conta do banco quando ele não estiver e se me acontecer alguma coisa, ele faz tudo como se fosse eu. E falou também de uma liderança muito emocional da parte dele, e que também pode ter influência naquilo que é o modelo de jogo. Dito isto tudo, vamos para isto, para a planificação e a profissionalização do modelo na vossa equipa técnica. Olha, eu acho que concordo com tudo o que o Rui disse, eu acho que ele já disse muita coisa para não dizer que ele já disse tudo, ou que ele já disse tudo, tendo em conta aquilo em que eu acredito. Posso dizer de maneira diferente, ou tentar passar um pouco a minha ideia, sem tudo o que eu disser aqui, obviamente, é para partilhar, não para querer ensinar nada a ninguém, mas do ponto de vista conceptual, acho que todos nós gostamos de arrumar ideias para depois interpretar melhor aquilo que está à nossa volta. E eu gosto de diferenciar aquilo que é a ideia de jogo e modelo de jogo, e costumo fazê-lo. E na minha opinião, e digo isto em jeito de brincadeira, às vezes utilizando metáforas, não entendam isto do ponto de vista absoluto, que a ideia de jogo o treinador tem sempre, mas modelo de jogo o treinador só tem quando tem clube. Porque eu acho que a ideia de jogo, aquilo que nós sentimos que é o jogo, aquilo que o treinador valoriza, que é um bem-jogar, aquilo que são os macro-princípios que o Rui já tocou, que independentemente do contexto ele acha que um ou outro ajuste são a sua marca, a sua identidade, no fundo essa identidade está sempre presente para o treinador. E eu acho que isso não se alimenta só de futebol. Eu vou brincar, até digo que também se alimenta de futebol, porque a nossa forma de estar na vida, de ver a vida, o nosso conjunto de valores acho que se reflete muito depois naquilo que é a nossa forma de ver o jogo e de estar. E tem muito a ver com as nossas experiências passadas, e o Rui tocou nisso, nos contextos por onde nós vamos passando, e se nós vamos moldando uma determinada ideia que ela é subjetiva. Digamos que é a nossa filosofia, é aquilo que me faz, estar a ver um jogo e dizer um determinado momento bem-jogado, e se calhar o Remo não diz bem-jogado naquele momento, diz bem-jogado no outro momento qualquer, porque o seu sistema de valores relativamente àquilo que é jogar bom futebol será outro qualquer. O modelo de jogo, obviamente, e eu vou passar aqui uma metáfora como me lembrei agora, porque a minha filha foi se deitar há pouco tempo e ela estava a brincar com o Lego, ela não fez anos há pouco tempo, teve aniversário há pouco tempo e eu ofereci-lhe um Lego. E a minha esposa viu que a miúda gostava do Lego e comprou-lhe ali no supermercado outro, isto é verdade, eu não estou a inventar a história, comprou-lhe outro Lego, mas uma marca branca, uma marca ucraniana que eu não conheço, mas a miúda brinca com ele na mesma, é a mesma coisa. Só que depois arrumou tudo na mesma caixa e nós dois estávamos a tentar montar e o Lego ucraniano não encaixa na base, eu não consigo montar a casa com as peças. E tem a ver um bocadinho com isto, ou seja, a base, a base é sempre a mesma e nós levamos a base para todos os clubes e depois as peças podem ser montadas de maneira diferente. Às vezes construímos uma casa só com um andar, às vezes construímos com dois, mas o padrão, digamos assim, é o caso um bocadinho aquilo que nos faz olhar para quadros diferentes e saber que são do mesmo artista. Há alguma coisa que identifica as equipas do Luís Castro em Vila do Conde, em Chaves e em Guimarães já eram equipas diferentes, ou seja, a ideia de jogo de origem é um modelo ligeiramente diferente. A semente foi a mesma, mas o output foi ligeiramente diferente, mas as peças, lá está com o que nós montamos, têm que encaixar com o estilo. Ou seja, não acredito eu pessoalmente numa modelo, acho que ninguém foge à sua ideia. Pode fugir se for incoerente ou pode enganar-se a si próprio, mas aquilo que nós construímos é enraizado. A minha forma de entender aquilo que é um bom jogo e claro, tem a ver com o meu passado e com as minhas experiências e tem muito a ver com aquilo que o Ruiz disse. De que forma é que eu, tendo estes jogadores, dou na mesma origem a minha ideia de jogo sem perder a minha identidade, que isso nem é a questão, porque eu quero é potenciá-la, ajustando. Ou seja, o modelo de jogo nasce de maneira diferente, mas o padrão é o mesmo. Como por exemplo em Vila do Conde jogarmos com o médio por fora, quase numa posição de ala que ocupavam muitas vezes espaço por dentro e naturalmente dava espaço por fora do lado lateral e logo isto, quer dizer, isto traz uma série de coisas em que está dupla, em escada, de princípios e de subprincípios que melhor obrigam ou que nos obrigam a interpretar o jogo ofensivo de uma forma, o equilíbrio já será diferente, o posicionamento dos médios já é diferente, o posicionamento assimétrico do outro lado do campo também será diferente. Portanto, era nisto que eu queria tocar. Para depois chegarmos, por exemplo, a Chaves e já termos, se calhar, a possibilidade de termos dois alas que nos conseguem fixar mais o jogo por fora e se calhar somos nós até que nem teremos que eles ocupem por dentro porque temos gente por dentro a quem queremos dar espaço e este tipo de detalhes lá está, vão moldando o modelo de jogo, por isso é que eu digo a gente de brincadeira que nós ideia temos sempre, essa estrutura macro, os pilares, acho que não conseguimos fugir a ela e depois modelo, temos quando temos clube, claro que não nasce do zero, não é uma folha em branca, acho que perceberam onde é que eu queria chegar, mas que tem muito a ver com isso, muito a ver com aquelas coisas todas que o Rui falou de contexto e eu acho que isso é, pelo menos na nossa interpretação daquilo que é modelo é um aspecto importante e a questão do estilo, claro, que acompanha-nos sempre a questão do modelo, nós temos que o ajustar. Ora, Mr. Helder, também dá-lhe oportunidade para falarmos sobre isto e quando nós também trocamos algumas ideias e estávamos a falar aqui da questão do modelo de jogo a adotar, o Helder falou-me daquilo que também é a personalização do treino face ao modelo de jogo desejado ou adotado, podemos também entrar por aqui que é para depois falarmos aqui também de mais alguns temas. O Vítor e o Rui já explicaram bem aquilo que se passa dentro de uma equipa técnica e dentro do pensamento de um treinador e dos seus assistentes. Eu vou-me reportar à minha realidade, o Campeonato de Portugal, onde nós normalmente temos cerca de cinco dias para fazer a preparação, começamos normalmente à terça, à quarta, à quinta, à sexta e sábado antes do jogo, nós temos sempre esses cinco dias para poder trabalhar e é nestes cinco dias que nós tentamos transmitir aos atletas o nosso padrão, os nossos princípios, tudo aquilo que nós queremos que eles tenham dentro do campo. Relativamente ao Campeonato de Portugal, onde eu tenho inserido, o nosso modelo às vezes sofre alterações. A ideia está lá, o macro princípio está lá, os princípios fundamentais estão lá, mas nós vamos alterando. Porquê? Porque ora jogamos num pinho sintético, ora jogamos num relevado natural e isso faz com que, não perdendo a nossa ideia, nós vamos moldando ali certas nuances, certas dinâmicas que temos que utilizar porque jogar num relevado natural não é a mesma coisa que jogar num relevado sintético. E esta operacionalização do modelo vai sofrendo constantes alterações, mas as ideias padrão estão lá todas, não é óbvio. Que outros motivos o levam a essas alterações ou a mudar aquilo que normalmente operacionaliza durante uma semana a pensar no jogo ou a pensar no próximo adversário? A questão estratégica também entra neste tipo de mudança? Claro que sim, claro que sim. Nós damos extrema importância também à estratégia porque, além de desenvolver o nosso jogo, a nossa ideia, nós temos que ter sempre em atenção aquilo que o adversário nos possa criar, pode nos criar constrangimentos e nós temos que estar preparados para eles. Os jogadores têm que se sentir confortáveis para resolver essa questão e, portanto, durante a semana a prevalência também da análise ao adversário tem extrema importância no nosso treino, no exercício que nós elaboramos. Durante a semana nos primeiros dois, três dias focamos-nos muito nos nossos padrões, nas nossas ideias e deixamos sempre uma parte para o lado estratégico, não é óbvio? Rui Gomes, além de podermos já aqui introduzir também a questão do planeamento em questão de morfociclos desiguais, que me parece muito interessante e foi algo que me suscitou aqui também grande curiosidade, aproveito para lhe perguntar também se a questão cultural e digo de cultura do jogo do próprio país e podemos pegar agora na questão dos Emirados, falávamos há pouco também em off, já agora aproveito para mandar um abraço ao Pedro Brandão Correia, com quem aprendi muito e no tempo que lá estive tive a oportunidade de conhecer um bocadinho melhor a realidade, olhando para a cultura do povo, mas também para a cultura do jogo e até de como olham para o profissionalismo do futebol, apresenta sempre uma série de contingências que também na equipa técnica que no Altaú também tiveram de outra forma, pergunto-te se este impacto cultural também impacta, passa a expressão, naquilo que é o planeamento e na operacionalização. Sim, isso tem a ver com a ideia que há bocadinho eu tinha transmitido de que o que nos envolve é um fator muito importante nas tomadas de decisão que nós levamos a cabo. Na verdade, em relação a essa questão, essa questão cultural e apesar de eu já ter passado em termos de trabalho pela Arábia Saudita, pelo Chipre, pela Espanha também, por Portugal, como é óbvio, e agora pelos Emirados, eu tive a sorte de ter a minha primeira experiência à área, mal saí do Futebol Clube Porto em 2013, porque quando o Vítor Pereira foi para a Arábia Saudita, convidou-me para acompanhá-lo e eu estive lá dois anos e isso foi muito importante para mim, porque me permitiu, obviamente, perceber que o futebol é muito mais do que aquilo que eu imaginava na altura, porque nunca tinha trabalhado fora de Portugal, tinha trabalhado sempre aqui na área limítrofe do Porto, portanto, foi claramente sair da minha zona de conforto, como sou eu dizer-se, mas além disso, quando depois já, em contexto de equipa técnica com o Pedro, surgiu a possibilidade de voltarmos à Arábia Saudita, ou melhor, de eu voltar à Arábia Saudita, no caso deles, foi a primeira experiência, eu estivemos muito mais preparado para aquilo que ia acontecer e penso que, sobretudo naquela fase inicial, o meu contributo foi justamente no sentido de alertar os meus colegas para aquilo que nós íamos encontrar. Perceber que, naquela realidade, nomeadamente, porque há coisas que, de facto, são tão diferentes na forma de pensar e de viver, que estão diferentes daquilo que nós estamos habituados, e nomeadamente, não apenas na questão social, mas estou a falar mesmo da questão esportiva e profissional, que nós, das duas uma, ou percebemos muito bem quais eram as guerras que nos interessavam ganhar, abdicando de algumas que nós claramente sabíamos que por muito que insistíssemos não íamos conseguir vencê-las, e pelo contrário, só íamos era conseguir arranjar atrito e, como se costuma dizer, lenha para nos queimarmos, por mais estranho que isso nos pudesse parecer uma fase inicial, porque parece, é estranho, por exemplo, estarmos num estágio, amanhã temos jogo, ou melhor, logo temos jogo, e ao pequeno almoço não vem ninguém, porque está tudo a dormir. a primeira refeição que eles fazem é o almoço, quer dizer, quando nós aqui em Portugal e na maior parte dos países da Europa, obviamente, temos que obedecer a uma lógica de descanso, pequeno almoço, almoço, e vamos jogar, ou ainda vamos lanchar e depois vamos jogar. Abdicarmos de coisas destas, ou abdicarmos de, na questão dos horários, no comprimento de horários, nem sempre elas conseguem ser muito rigorosos. Portanto, se nós quiséssemos chegar lá e fazermos as coisas by the book, da forma como nós estávamos habituados a fazer aqui, nós iríamos ter muitos problemas, muitos problemas, e que provavelmente iríamos chegar ao fim, iríamos chegar à conclusão que não os tínhamos resolvido, e pelo contrário, só tínhamos era dado tiros contra os nossos próprios golpes. Pensa, aliás, que o Vítor, o Vítor Pereira, e eu falo isto porque, entretanto, ele já o disse publicamente, que se calhar um dos maiores erros que cometeu quando sai do Futebol Clube Porto e vai para uma equipa árabe Demasiada complexidade, não é? Era uma complexidade. A complexidade a que ele estava habituado não era absorvível por parte daqueles jogadores. A forma de jogar que ele trazia com ele era impossível de ser replicada naquele contexto e o escamotear a questão cultural e a questão da avaliação dos jogadores e da capacidade que eles tinham para cumprir o plano de jogo deles, o modelo de jogo deles, dele, com todas aquelas com todas aquelas nuances e com todo aquele promenor que ele gosta de incotir nas suas equipas enquanto treinador extremamente perfeccionista, que eu tenho a certeza que apenas serviu de constrangimento, mas também não tenho dúvidas que serviu de aprendizagem, não é? Que serviu de aprendizagem. Portanto, e para concluir, esta época, nomeadamente, quando chegámos novamente a esta realidade árabe, que são os imirados, que apesar de tudo é bem diferente da realidade saudita. Estão muito mais ocidentalizados em muitas coisas. Têm um entendimento já um bocadinho diferente e menos fundamentalista de tudo, do futebol e da vida. Portanto, apesar de tudo é mais fácil, é mais fácil estabelecer essa ligação e essa conexão com eles. Mas mesmo assim, não podemos deixar, obviamente, de escamotear a questão cultural, a questão do clube e isso, obviamente, teve que ser tido em conta na definição do nosso modelo de jogo, na nossa forma de jogar. Depois, e só para terminar, com a continuidade dos jogos e quando começámos a perceber também um bocadinho o padrão do campeonato, porque não tivemos a oportunidade de o acompanhar na primeira volta, começámos a encontrar alguns padrões na forma de jogar das equipas, e lá está, essa questão estratégica que o Helder falava, começamos também a ter isso em consideração no nosso processo. Por exemplo, só para dar um exemplo, nós rapidamente percebemos que a maior parte das equipas tende a partir no momento defensivo, ou seja, investem 3, 4 jogadores para fazer uma operação às vezes até um bocadinho cega, um bocadinho, um bocadinho anárquica, mas que muitas vezes têm sucesso, mas que nós sentíamos que se conseguíssemos ter essa capacidade de vencer essa primeira linha de pressão e ele conseguísse entrar dentro do meio campo ofensivo com muito mais espaço e com um contingente deles, adversário que entretanto tinha ficado para trás e que, por exemplo, a partir daí as coisas seriam mais fáceis para atacar e que, portanto, era importante nós potenciarmos o nosso jogo a partir de trás. Por mais que eles pusessem 4 jogadores em cima da nossa área e nos tentassem impedir? Porque nós sabíamos que atrás daquela linha de 4 havia um espaço enorme para depois explorarmos. Isto é apenas um exemplo de como essa questão estratégica pode ser trazida, no nosso entender, em nosso benefício ou ser posta em nosso benefício depois de conhecermos a realidade da própria competição. Vítor, numa equipa de pote 2 da Champions, porque o Shakhtar é uma equipa de pote 2 da Champions que tem muitos brasileiros, é verdade, mas jogadores ucranianos também de seleção, jogadores brasileiros que estão lá há muito tempo. Onde eu queria chegar a isto? Também existiu algum ajuste na operacionalização tendo em conta os estímulos que funcionam com os jogadores do Shakhtar e que podem ser diferentes daqueles que, por exemplo, trabalhavam em Portugal? Não, sinceramente não existiram muitos ajustes, tivemos que fazer alguns, como é óbvio, toda a mudança cultural de equipa, por tudo aquilo até que nós já falámos exige que assim seja, mas na verdade não, até pelo passado da equipa, pelos próprios estímulos, pela equipa técnica anterior, por tudo aquilo que é o projeto desportivo do clube, não tivemos muitas dificuldades ou não notámos muitas diferenças, mas tivemos obviamente que fazer essa avaliação e fazer alguns ajustes naquilo que é o planeamento semanal. Vítor, disto que estava a dizer o Rui, quando vocês, aliás, do estudo que fizeram no campeonato ucraniano, há ali dois, três, quatro clubes que os oferecem uma dificuldade diferente de todos os restantes e depois vocês também estão envolvidos na Champions e depois Liga Europa em que aí o contexto é completamente diferente e neste caso específico já obriga a um planeamento diferente, por exemplo? Sim, obriga a um planeamento diferente e obriga a um equilíbrio grande entre aquilo que já se falou aqui que é a questão da estratégia, como utilizá-la, como utilizar aquilo que é a informação do adversário, de que forma utilizar a informação sobre aquilo que é o adversário porque hoje em dia diz-se muito que passa-se às vezes esta ideia em absoluto que viemos na era da estratégia e acredito que assim seja, concordo, mas às vezes tudo o que é dito em absoluto às vezes provoca duplas interpretações. Nós vivemos na ideia da estratégia e parece às vezes que para contrariar um bocadinho aquelas pessoas que defendem a questão da identidade ou do desenvolvimento de uma determinada identidade mas não, quer dizer, agora temos que nos preocupar com mais identidades porque além daquela que temos construído com a nossa equipa ainda temos que pensar naquilo que são as ideias do adversário porque quando se analisa um adversário aquilo que se procura é tentar ir ao máximo às profundezas daquilo que o treinador pensa e tentar não só ver aquilo que são os output e como é que as peças se mexem mas que tipo de ideias é que ele tem e nos momentos críticos do jogo de forma que ele reage e é isso que significa uma análise e depois uma aproximação estratégica. Quando existe esse desequilíbrio digamos assim que nós sabemos à partida que temos por exemplo um City é uma quarta-feira e que temos num domingo que vem uma equipa que provavelmente irá ter uma abordagem completamente diferente existe sempre espaço para a questão estratégica existe sempre espaço para a utilização da informação daquilo que é o adversário mas aquilo que nós fazemos é equilibrar e diferenciar dois aspectos daquilo que analisa o adversário para dar um exemplo claro ou dois exemplos existe aquilo que é a abordagem informal do adversário que nós chamamos informal ou podemos chamar outra coisa qualquer que é abordar o adversário sem abordar o adversário ou abordar o adversário sem passar a informação que estamos a abordar ao adversário e depois existe aquele tipo de trabalho digamos assim mais tático ou estratégico em que diz claramente em absoluto que estamos a abordar o adversário inclusive é no outro lado pode até existir uma estrutura que é a estrutura do adversário a questão é equilibrar isto durante a semana porque como eu já disse há bocado utilizando a metáfora das peças do Lego eu acho que só se consegue trabalhar não sei se me deixaram de ouvir ah não estamos a ouvir estamos a ouvir ok acho que só se consegue ter essa capacidade de colocar uma componente estratégica forte em cima de uma equipa quando existe uma personalidade ou uma identidade por baixo ou seja a estratégia a estratégia não entendo como ir para um jogo e estamos sempre a perceber um fato diferente para ir para um jogo diferente ou seja não a equipa é sempre a mesma que vai vai é com nuances diferentes vai é com nuances diferentes considerando aquilo que é o adversário mas sempre com a sua identidade como base e para dar um exemplo imagina nós quando tivemos paragem de inverno o nosso primeiro jogo oficial era o Benfica nós tivemos dois meses para preparar o Benfica agora a questão é estamos dois meses a preparar o Benfica ou não estamos dois meses a preparar o Benfica não eu acho que o Luís publicamente também já falou no assunto estivemos mais ou menos o mesmo tempo a analisar o Benfica do ponto de vista formal do ponto de vista da análise daquilo que é formal obviamente pelo meio pela construção daquilo daquilo que serão os nossos princípios e pela otimização de coisas da nossa equipa ofensivas e defensivas nós sentimos que tínhamos ali uma janela ótima de um mês para trabalhar aspectos nossos muito nossos de modelo mas criar constrangimentos que se aproximavam daquilo que eram os problemas que íamos ter que resolver com o Benfica e isso funciona quando se tem muito tempo mas também funciona às vezes quando se tem só uma semana que é o mesmo que dizer nós podemos e às vezes fazemos dependendo de lá se está do adversário colocar constrangimentos de exercício e fazer por exemplo a pressão de mais de um lado ou de mais do outro ou a construção de um jogo reduzido ser feito a 3 ou ser feito a 2 ou ser feito a 3 mais 1 ou 3 mais 2 por fora as regras do exercício promoverem o condicionar o jogo para fora ou condicionarem o jogo para dentro em função da zona onde se está no campo se estamos mais altos ou mais baixos e no fundo o que estamos a fazer é sabendo daquilo que vai ser o problema a resolver no domingo como é que nós podemos colocar já constrangimentos ao longo da semana sem os colocar ou seja sem abordar no fundo é utilizar os nossos exercícios modificando-no antes para que depois quando a coisa aparece do ponto de vista formal fique ali alguma coisa retida ou seja temos vantagem em condicionar para fora aqui e aí o treinador está a falar claramente mas durante a semana trabalhámos aspetos para condicionar o jogo para fora por exemplo ou o adversário vai construir a 3 e a nossa forma de pressionar vai ter que ser esta o comportamento dos alaseias e quando eles estão a ouvir aquilo os jogos e as formas de descontinuar o treino nas quais já passámos durante a semana já direcionaram muita coisa para ali depois existe o outro problema que tu colocaste que tem a ver com ok mas na quarta é o City e no domingo é o Carpatti como é que vocês fazem com isto não apresentam ou apresentam apresentamos e aqui tem muito a ver com a arte também de quem analisa e de quem monta os vídeos obviamente nós somos uma equipa técnica em que até pela liderança do treinador principal tem muito a ver com o envolvimento ele também já o disse que a equipa técnica e eu próprio costumo dizê-lo reflete um pouco aquilo que é a ideia do jogo do treinador que é uma ideia associativa e de muito envolvimento toda a gente é chamada à mesa independentemente temos funções diferentes toda a gente tem quase a obrigação de trazer perguntas para cima da mesa e acrescentar à ideia do jogo e aquilo que nós fazemos é jogar ou seja da mesma forma que os adjuntos por vezes têm um papel de tentar equilibrar aquilo que é o treinador equilibrar não no sentido mental mas o treinador principal tem muitas dúvidas pois os treinadores adjuntos têm que dar algumas certezas não têm que colocar mais dúvidas em cima para tentar equilibrar o processo da tomada de decisão o treinador contava com demasiadas certezas pois os adjuntos às vezes levam um constrangimento ou faz com que se possa ficar mais alerta e relativamente ao adversário tentamos fazer o mesmo ou seja às vezes nem sequer montamos o vídeo da mesma forma isso foi outra reflexão nossa tínhamos esta ideia de montar o vídeo do adversário às vezes a lógica linear do vídeo era sempre a mesma qualquer que fosse o adversário começávamos pela construção depois íamos para aqui para lá e depois era só trocar o adversário e colocar lá as peças na mesa e chegámos à conclusão que nós tínhamos que isto não é uma questão de uma média aritmética isto é uma média ponderada há momentos do jogo que nós temos que ponderar mais em função das equipas o que não quer dizer e aqui é que está o paradoxo porque eu vou jogar com o sítio e que eu tenho que meter muitos mais momentos ofensivos do sítio não se calhar é ao contrário eu tenho que tentar montar o vídeo não vamos enganar os jogadores até porque não vale a pena dizer aos jogadores que o sítio joga mal que não joga ou que o sítio dá muito espaço nas costas e é só meter nas costas que vamos fazer muitos golos porque eles sabem isso mas lá está do ponto de vista informal vamos montar exercícios que ofereçam muitas possibilidades aos jogadores muitas possibilidades de saída muitas possibilidades de conquista de espaço e menos constrangimentos porque o constrangimento sabemos que o vamos ter e vamos passar essas informações então montamos uma semana do ponto de vista informal e formal muito virada para aquilo que são as nossas oportunidades que o sítio nos possa dar para dar um exemplo do sítio por exemplo quando montamos o jogo com o Carpato e no dia a seguir se calhar temos que montar o vídeo já começa as primeiras imagens já são outras o momento do jogo já é diferente a duração total à partida normalmente é a mesma mas pode estar montada de uma forma completamente diferente parece até aleatória mas que não é aleatória para nós podemos querer reforçar mais isto ou aquilo então já é uma semana mais virada para o constrangimento os exercícios já não oferecem tantas oportunidades já oferecem muitos mais constrangimentos porque sabemos que o adversário à partida é um adversário que onde à partida nós se calhar não podemos construir até vamos ter sempre espaço e então vamos passar e mais ainda lhes vamos reforçar que vamos ter sempre espaço e que nunca vamos ser pressionados é que depois às vezes acontece um contrato acontece que nós levamos um plano para o jogo e depois o jogo tem um plano para nós e por isso é que eu digo que a estratégia é monta-se em cima de uma personalidade não é? porque eu posso eu se tiver GPS chego sempre onde eu quero mas se eu tiver GPS e conhecer o caminho se me falhar o GPS eu chego na mesma onde eu quero pode demorar um bocadinho mais e portanto nesta lógica de gerir frustração da equipa esta coisa de eles vão jogar assim as nossas oportunidades são estas eles vão construir a três nós vamos pressionar assim e eles vão bater sempre por um lugar direito e vão sair sempre por aqui e depois chegamos ao jogo e aquilo saiu tudo ao contrário há jogadores que se adaptam melhor a isto mas há outros que não e claro e lá está e a abordagem do treinador não é em função de um ou de outro jogador é em função de uma equipa e por isso é que este equilíbrio entre aquilo que é personalidade ou identidade de uma equipa e componente estratégica e o gerir de informação em função do adversário nós temos que o fazer muitas vezes não só a nível eu falei do exemplo do vídeo mas também ao nível daquilo que é a informação e a comunicação durante a semana porque isto é mais importante viver e sentir as coisas depois de informação transformada em exercício ter uma adaptação maior e diferente no jogador claro que a imagem é um complemento é importante mas até isto às vezes fazemos diferente para falar por exemplo da bola parada às vezes sentimos que é necessário apresentar o problema sem dar qualquer tipo de referência e vamos para lá e sem eles terem qualquer referência se a informação é dada no campo e depois é que mostramos o vídeo para mostrar ok se calhar encontraram esta solução e esta solução é boa às vezes vamos ao contrário já vamos com a imagem para ter uma referência mas isto pode dizer que a nossa reflexão levou-nos a isto levou-nos a diferenciar e não fazer sempre da mesma forma e de forma linear para diferenciar isso que tu acabaste de referir que é um City A4 e um Carpati A5 exige uma enfim exige muito da nossa parte para tentar que o contexto para os jogadores seja sempre e que o treino seja sempre um estado de alerta Oh Hélder pegando no contexto do Campeonato de Portugal que ainda há pouco referiu e bem que foi o que viveu e já falou que a questão estratégica obviamente tinha peso naquilo que era a sua operacionalização também e o Vítor chegou agora na questão das bolas paradas era algo que também no seu planeamento na sua na sua operacionalização tinha muito peso que era algo que também ia acrescentando alguma criatividade eu até podia responder baseado nos nossos dois jogos ano passado mas para lhe dar oportunidade porque precisamente me lembrei quando o Vítor estava a dizer exatamente do trabalho e posso aqui dizer sem problema nós observamos uma coisa e eu como diretor desportivo interessava pelo trabalho da observação e gostava de saber e observamos uma série de bolas paradas e uma série de comportamentos no trofense que vocês quando jogam contra nós foram completamente diferentes portanto havia ali um trabalho durante a semana muito apurado nesse sentido pelo menos ficamos com essa ideia que obviamente acabou por nos dar bastante vantagem por isso eu perguntar também isto porque foi algo que sobressaiu um trabalho que é feito e que não estava padronizado foi trabalhado exatamente nós damos importância às bolas paradas e começamos logo a trabalhar à quinta à sexta ou seja ao dia 3 ao dia 4 e ao dia 5 as equipas vão se conhecendo com o correr da competição vão se conhecendo vão tirando referências conforme nós tiramos referências os adversários tiram de nós e vão nos bloqueando e também nós gostamos do efeito de surpresa mas para isso também é preciso ter bons executantes e jogadores que consigam interpretar a ideia nós somos os arquitetos e desenhamos mas os jogadores também têm que ter essa qualidade o piso também tem que ser há uma série de critérios que a gente analisa e vê se consegue operacionalizar no terreno não é óbvio mas de facto demos muita importância porque por exemplo o FAF vamos reportar ao FAF era uma equipa extremamente forte era uma equipa equilibrada do calibre do Trofense do Vizela do São Martinho destes quatro e os jogos eram muito equilibrados e sabíamos que podíamos fazer a diferença numa bola parada e daí darmos darmos muita importância esse trabalho darmos fator surpresa também porque também todas as semanas ele durou em semanas específicas como dizia há pouco o Vitor todas as semanas todas as semanas preparados o dia específico 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 é o sábado antes do jogo ou seja é no dia 5 sempre sempre todas as semanas quando o adversário é mais equilibrado damos um bocadinho mais de ênfase na quinta e na sexta-feira e tentar trazer alguma criatividade algo algo porque essas equipas também tinham uma capacidade de observação já diferente já tinham outros meios já há mais competência e tentávamos surpreender dessa forma e conseguimos conseguimos por exemplo fazer muitos golos de bola parada o assistente também tinha competência e isso era visível conseguimos transformar isso em golo Helder vou lançar aqui uma primeira pergunta que é para os três mas o Pedro para a vossa pergunta se treinar em campo grande o 11 contra o 11 ou o que seja às vezes depende a questão numérica varia de equipa técnica para equipa técnica mas ele pergunta no fundo se vocês acham que quem está de um dos lados deve simular o que faz a equipa adversária se faz sentido pedir a um dos lados que tentem criar os problemas que o adversário vai levantar começo eu eu não não gosto muito de fazer isso não gosto depende as semanas não são todas iguais há sempre nuances diferentes mas por norma não gosto que todos passem pelo processo gosto que todos todos os jogadores sintam que podem jogar no domingo então eles têm que passar por essa situação têm que passar pela situação do constrangimento que a equipa adversária nos possa nos possa criar e têm que fazer a equipa adversária mas depois vão trocar e vão estar envolvidos também no processo no nosso processo para desmontar a equipa adversária portanto nós não somos muito apologistas de replicar um 11 a fazer da adversária não sinceramente Rui faço-lhe a minha pergunta depois há aqui mais do público mas vou lançando algumas aos poucos enquanto estamos aqui a debater os nossos temas e depois também lhe acrescento nesta questão da construção de um jogar específico que é o jogar de cada equipa técnica ou a ideia como já aqui falamos se por exemplo quando se entra num contexto como a Bossa no Alain já com o campeonato a decorrer e num contexto também cultural particular se a primeira prioridade é de desenvolver um planeamento mais para conhecer rapidamente os jogadores e tentar ter resultados e aos poucos ir entre os intensos jogar ou se a prioridade passa logo por criar um planeamento uma operacionalização que leva a que esse jogar chegue o mais rápido possível Ok em relação à primeira questão bem nós às vezes nem sequer temos possibilidades de fazer o 11 contra o 11 às vezes temos semanas em que isso nem sequer nem sequer acontece quando há 3 4 dias ou então fazemos-lo muitas vezes quase em contexto de recuperação quando queremos acelerar o processo ou queremos retificar algumas questões ou queremos introduzir outras mas nem sequer podemos dizer que é o 11 contra o 11 formal em que há uma competição é um 11 contra o 11 muito condicionado quando temos possibilidades de o fazer quando temos semanas um pouco mais longas que nos permitem dedicar algum tempo a essa nessa estrutura de jogo e em espaço maior por vezes fazemos-lo sim por vezes pedimos aos 11 que estão do outro lado que tentem replicar ou que repliquem alguns comportamentos mas como é que o fazemos primeiro fazemos-lo sem pôr em causa aquilo que o Heller estava a dizer porque nós podemos fazê-lo e ao mesmo tempo ir trocando os jogadores de um lado para o outro ok e ao fazê-lo estamos também a avaliar a capacidade que os jogadores têm de interpretar um contexto de 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 cumprir um guião porque quando chegamos à conclusão que pegamos num jogador mudamos-o de equipa e dizemos olha tu aqui vais fazer isto isto e aquilo ele chega lá e não o faz das duas uma ou não o percebeu ou não está com vontade ou por exemplo simplesmente não tem capacidade e isso não deixa de ser informação para nós pronto quando o fazemos quando utilizamos isso e nem sempre o fazemos muitas vezes deixamos 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 que o 11 contra 11 não vá contra as características e as nuances das duas equipas que estão ali em confronto quando o fazemos tentamos de facto replicar algum comportamento dissonante do adversário algo que fuja bastante àquilo que é o padrão mas como é que o fazemos não é chegar à beira da equipa e dizer olha vocês vão fazer isto isto e aquilo fazemos através das regras das regras do jogo é evidente que ao fazer ao criarmos regras específicas para uma equipa e para a outra estamos a destrocer um bocadinho o que é o contexto real do jogo mas quando temos pouco tempo para trabalhar e temos 10 ou 15 minutos para passar por aquela situação queremos chegar ao fim e tentamos enfim tirar o máximo de sumo dela e por exemplo se vamos apanhar uma equipa que após ganhar a bola vai procurar em 3, 4, 5 segundos as nossas costas nós obviamente temos ou podemos tentar condicionar isso na equipa adversária através do tempo ou através do número de toques para chegar ao meio campo adversário por exemplo e se não o fizerem perdem a bola e quando começarem a perder a bola uma vez, duas vezes três vezes se calhar vão começar a fazê-lo e dessa forma nós achamos que estamos também a preparar a nossa equipa aquela que supostamente será a equipa titular para alguns dos constrangimentos que o adversário nos poderá colocar agora não o fazemos sempre não o fazemos sempre como é depois em relação à segunda questão que me colocou nós de facto quando nós e qualquer treinador quando chega à meia de uma época que nós no caso entramos em janeiro aconteceu-nos uma coisa que foi nós tivemos um jogo ao fim de uma semana e depois tivemos uma paragem de 15 dias ou seja naquela primeira semana aquilo que nós quisemos foi preparar a equipa sem mexer muito para aquele jogo que ainda por cima era uma meia final de uma taça e portanto aquilo que nós tentamos trabalhar foi aqueles aspectos que para nós eram mais importantes e mais facilmente apreensíveis que pudessem dar à equipa porque nós obviamente já estávamos a analisar há algum tempo antes mesmo de ter ido para lá já estávamos a trabalhar na análise da nossa equipa e portanto já tínhamos mais ou menos ideia de quais eram os problemas que eram prioritários para nós resolver dentro do nosso conceito de jogo como é óbvio e portanto nessa semana foi muito direcionado para como é que vamos tentar dar a esta equipa maior capacidade para chegar ao jogo e eventualmente ganhá-lo infelizmente perdemos-lo nos penaltis e depois tivemos 15 dias de paragem até ao reinício do campeonato e aí pudemos desacelerar e quase não digo fazer uma pré-temporada mas uma mini pré-temporada em que estes são os nossos princípios vamos trabalhar não temos jogo este fim de semana ou melhor até tivemos um jogo de treino mas vamos preocupar necessariamente com o processo e com a aquisição daqueles macro-princípios que depois obviamente necessitaram e necessitam de constante de constante reforço durante as semanas seguintes mas pelo menos aquele esqueleto da nossa forma de jogar teve esses 15 dias para ser construído e teve bom feedback não teve resistências a esse vosso jogar? não não porque porque eles gostam de jogar futebol eles gostam de jogar à bola ou seja todas as propostas que façam apelo à a componente à componente do prazer do jogar que foi isso que nós tentamos um bocadinho implementar por comparação com aquilo que se passava antes soubemos nós também que havia algum desagrado pelo que estava a ser feito antes porque a proposta de jogo não ia muito ao encontro daquilo que eram daquilo que eles achavam que era o jogar mais apropriado para eles não é que nós tivéssemos isso em consideração mas por coincidência ou não a nossa forma de jogar ia mais de encontro aquilo que eles consideravam ser as características dele portanto tivemos uma receptividade boa da parte dos jogadores e portanto tivemos também da parte deles uma preocupação e uma procura de o mais rapidamente possível absorver esses princípios esse conhecimento essa forma de jogar e as coisas não correram mal não correram mal esse dia Vítor aqui não é um contexto único porque as equipas da Ucrânia algumas passam pelo mesmo vocês outra dimensão vocês no espaço de um ano vão ter quatro pré-épocas poderei estar aqui a dizer em grosso modo isso do ponto de vista do planeamento mas também daquilo que é às vezes fala-se de enraizar cimentar o que quisermos um modelo obviamente os grandes princípios estão lá as ideias ficam os jogadores são de alto nível mas isto obriga a uma reinvenção até para vocês no vosso trabalho porque quatro pré-épocas no espaço de um ano é qualquer coisa obriga obriga a reajustar porque principalmente esta que nós podemos chamar-lhe pré-época mas andamos aqui um bocadinho ainda no escuro e não sabemos muito bem a minha convicção é essa o que é que vem aí porque em todos os outros momentos nós temos as coisas realizadas cada jogador vão para férias mas sabem que chegam no dia X no dia Y tem exames médicos aqui começa o estágio aqui começa o campeonato nós podemos enfim do ponto de vista objetivo estabelecer um mapa planear isso já está enraizado na cabeça de treinadores jogadores mesmo ao nível daquilo que são os hábitos aí de repente esta paragem ou esta pré-época estamos a falar de uma pré-época em que 30 dias foram em casa a fazer treino enfim individualizado ou funcional se quisermos alguns jogadores em apartamentos pequenos outros em apartamentos grandes outros em vivendas outros a terem que ajudar os filhos na escola em videoconferência porque têm 3 filhos em casa outros não têm filhos e depois passamos para uma segunda fase de terreno ainda com muitos cuidados do ponto de vista da proximidade dos jogadores por exemplo em que basicamente aquilo que fomos fazer foi algumas coisas que fazíamos em casa no campo mas passamos para uma terceira fase colocámos mais jogadores no campo e realmente começámos a trazer coisas do nosso jogo mas mais ao nível da interação entre dois jogadores ao nível de um setor mas ainda de certa forma condicionado mas claro começámos a fazê-lo e agora felizmente iremos partir para essa quarta fase que é no pós-teste começámos a treinar em conjunto agora claramente fizemos-nos reinventar diariamente ao nível daquilo que é o planeamento ao nível daquilo que é o feedback ao nível da informação que damos e que recebemos dos jogadores porque numa fase como esta eu acho que é muito importante perceber o que é que os jogadores sentem do outro lado porque nós temos uma visão daquilo que é o treino daquilo que é o planeamento mas a verdade é que isto é novo pelo menos para mim e para nós isto é novo damos por nós fechados em casa e damos por nós a preparar uma coisa que não sabemos muito bem para onde é que vai caminhar mas na verdade é isso que tu dizes é uma questão de nos reinventarmos de recebermos constantemente feedback e direcionarmos um caminho que é o que nós tentamos fazer sem perder de vista nunca aquilo que é a ideia deixa-me só ir ao encontro de uma coisa que o Rui disse que me permites fugir à questão o Rui disse não o tema que vocês falam a falar da ideia porque é um tema que me perguntam muitas vezes e que eu acho que é pertinente às vezes colocam a questão de mudar a ideia de jogo de contexto para contexto e do não abdicar mesmo estando a perder e a questão é há aquela coisa de confiar lá as minhas ideias ou vou morrer com as minhas ideias há um bocadinho essa questão e parece que às vezes quando se fala de uma ideia de jogo é uma convicção dura na cabeça do treinador nem que ele mesmo percebendo que está a fazer mal as coisas vai continuar só porque acredito mas eu acho que a ideia de jogo tem que ser interpretada de uma outra forma esse tal conjunto de valores é de um treinador quando defende uma determinada ideia que depois constrói um determinado modelo ele faz aquilo com o objetivo de ganhar ele acredita que daquela forma consegue ganhar e por exemplo nós em Chaves a pergunta é objetiva que por vezes fazem como muitas vezes fazem ao mistério Luís Castro é a questão de achar a quinta jornada um ponto e claro depois mesmo ali logo à saída aos reportes a primeira pergunta que fazem é não acha que é melhor desenvolver uma ideia de jogo mais objetiva mais pragmática mas isto também é jeito de brincadeira o treinador em Portugal e não sei se é só em Portugal mas existem aquelas quatro categorias de avaliar o treinador e depois ele anda a flutuar de uma categoria para a outra que é quando joga bem e ganha é top quando joga bem e perde é romântico é um treinador romântico e falta o que? intensidade agressividade capacidade de sofrimento etc e depois há o perder que é o perder a jogar mal é o jogador fraco está no polo oposto o treinador fraco mas o perder o jogar mal e ganhar o jogo é o estratégia e o pragmático e acho que nós temos que refugir um bocadinho a isto porque o treinador quando define uma ideia de jogo não é para ser pragmático nem é para ser romântico nem é para ser treinador quer ser sempre top e desenvolve uma ideia para pensar que vai conseguir ter sucesso com ela e nós o trabalho que tivemos aí para chegar à questão de operacionalizar porque falámos de planeamento teve muito a ver com ok, mas nós a informação que temos que passar por tudo isto que anda à nossa volta e tudo o que se começa a falar quando se perde que estamos a perder por causa do estilo e a jogar desta forma não vamos conseguir ganhar é pressionar vamos ver se estamos a sofrer golos porque estamos a jogar desta forma ok, estamos a jogar com a linha alta vamos ver quantos golos sofremos com o adversário a explorar os passos das costas ok, estamos a querer construir a partir de trás e o adversário começa a perceber e a ter pressionar mais alto vamos ver quantas bolas perdemos na primeira fase de construção que nos fez perder pontos então chegámos à conclusão que estávamos a perder mas não era nada por causa do estilo não era por causa da ideia estávamos a perder porque simplesmente estávamos a fazer as coisas mal e podem fazer-se as coisas mal em todas as ideias se uma linha não for articulada ela não é articulada ponto final não tem a ver com a ideia se os timings ou a temporização de um jogador para sair num momento de pressão e o ajuste dos jogadores que estão à volta dele não acontece e se não acontece não acontece se a cobertura de espaços interiores não é feita também não tem a ver com a ideia então a grande desafio foi para já desenvolver trabalho complementar com os jogadores muito e depois ultrapassar este mito que existe à volta dessa coisa que tu também disseste que é vou morrer com as minhas ideias isso pode ter a ver com o estilo mas tem a ver um bocadinho com isto e os preconceitos que existem no futebol que são imensos o Luís Castro nos disse e nos falou e muitos e quando nós estávamos a falar por exemplo da posição 10 ele deu aqui logo uma série de questões os preconceitos que há à volta da posição 10 que depois acabam por condicionar muito a análise de quem está de fora Helder surgiu aqui há pouco uma pergunta que ia no sentido de lhe perguntar se as ideias suas ideias seu modelo aquilo que defende como treinador a sua equipa técnica se as conseguiu pôr em prática num clube que até era dos melhores dos que tinham melhores jogadores naquela série do Campeonato de Portugal ou se sente ou se sente que ainda não o conseguiu e é algo que ainda que ainda vai pôr em prática e ali foi mais uma questão de ajuste e o seu modelo as suas ideias ainda não conseguiu por ser aquele o patamar colocá-las em prática durante o campeonato nós conseguimos evoluir muito o nosso jogo depois na parte final tivemos ali muitos problemas muitos problemas externos que condicionaram muito aquilo que era do nosso jogo os jogadores sentiram passamos ali algumas dificuldades não importa estar aqui a referir mas a paixão que nós tínhamos pelo jogo não era a mesma a forma como treinávamos já não era a mesma e portanto as coisas foram saltando não pela ideia não pelos jogadores porque a qualidade estava lá mas sim por muitos fatores externos que nós não conseguíamos controlar que tiveram impacto naquilo que era o treino e o jogo muito impacto muito impacto muito impacto não foi fácil foi um terminar de época bastante difícil ainda antes de entrarmos estávamos a falar sobre isso o FAF foi crescendo foi crescendo a entrada do do Álvaro o FAF foi foi vindo a crescer a crescer a crescer e nós enquanto estávamos bem enquanto podíamos controlar aquilo que era o nosso jogo aquilo que era as nossas ideias nós tivemos estávamos a fazer um campeonato sensacional a partir do momento em que em que fomos confrontados com muitos fatores externos com muitas dificuldades acabamos a época acabamos a época fora fora do lugar onde deveríamos estar isso obrigou a mudar o tal de semana? não mudamos não mudamos porque nós éramos fiéis não mas eu senti sentíamos todos que já não eram a equipa já não não tinha aquela intensidade não tinha não tinha aquela chama aquela paixão que nos envolveu e que nos foi fazendo crescer foi notório mas agora aprendemos com isso aprendemos todos aprendeu o treinador aprendeu a equipa técnica aprenderam aprenderam também os jogadores são coisas que acontecem no futebol principalmente no campeonato onde estávamos inseridos há imensos problemas desses que afetam o rendimento de equipe e portanto podemos a sua as suas ideias são as mesmas quando começou a treinar do que do que tem agora ou há aí uma evolução também? Claro que vai sempre havendo evolução o que nós fazemos o que fazia o ano passado se calhar este ano há coisas que vão mudar isto é uma reflexão constante que nós temos que ter presente na vida de treinador não é um dado adquirido o futebol está sempre a evoluir o treino está sempre a evoluir há gente extremamente competente cada vez mais até em níveis mais baixos que já potenciam ideias de jogo diferentes que já têm que já são mais profissionais dentro do contexto amador há uma série 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 de fatores que condicionam isso não é óbvio nós daqui a pouco já vamos falar até da questão da multidisciplinaridade das equipas técnicas e das competências etc mas ainda tem aqui mais uma ronda de perguntas que quero lançar Rui Gomes como equipa técnica vocês gostam sentem-se confortáveis promovem promovem que do lado dos jogadores exista podemos lhe chamar o feedback mas também a reação aquilo que é o tipo de treino o exercício o feedback deles é importante para aquilo que vocês depois operacionalizam saber se estão confortáveis já não falo tanto da complexidade porque isso há pouco o Rui falou e muito bem na questão do Vitor Pereira mas daquilo da reação do jogador do feedback do jogador que sabe qual é o objetivo e percebe e diz se calhar se formos por aqui resultará melhor sim 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 é muito importante para nós obtermos ainda que às vezes de forma dissimulada o feedback do jogador ou seja nós obviamente não chegamos ao fim do treino e juntamos então o que é que nos acharam isto foi bom foi porreiro para a semana fazemos igual ou amanhã a ideia não é dessa como é óbvio agora é importante de uma forma de uma forma informal por exemplo no fim do treino o fim do treino é um momento fantástico para isso por exemplo os jogadores estão a alongar estão a conversar uns com os outros e um de nós aproxima-se fala de qualquer coisa que não tem nada a ver com o treino claro e de uma forma muito natural vamos vamos ouvindo os jogadores falar sobre isto sobre aquilo eles gostam de falar e nomeadamente gostam de dizer bem de quem está à frente a ouvir e nós temos também de ter sempre isso em consideração mas quando extraindo tudo aquilo que possa ser assabugício mas percebendo qual é a ideia que está por trás daquilo que eles tentam transmitir geralmente eles fazem isso por comparação podemos aferir até que ponto é que eles se sentem mais gratificados em jogar daquela forma sabe que nós nos países árabes e acho que isto é uma coisa importante porque eu espero que cada vez tínhamos mais treinadores portugueses nos países árabes ao contrário do que acontece em muitos outros países em que o fator dinheiro o fator financeiro é muito importante na motivação do jogador por exemplo em Espanha ou em Portugal todos os jogadores querem fazer melhores contratos querem jogar lutam por jogar para se mostrarem para fazerem melhores contratos para terem melhores condições para terem mais estatuto para pelo reconhecimento ali obviamente que eles também valorizam isso mas valorizam de uma forma muito relativa porque dinheiro eles têm eles têm dinheiro não fazendo nada o povo o local tem dinheiro não fazendo nada ou seja é muito difícil chegar até eles pela questão do é importante para ti porque vais jogar mais porque vais ganhar mais dinheiro e eles olham para ti e dizem ok tudo bom mas tem um carro 150 ou 200 mil isso não precisa nem jogam não pode ser por aí ou melhor o fator financeiro é insuficiente para conseguirmos chegar até eles e então o aspecto afetivo é muito importante a ligação afetiva ou eles sentirem que têm do nosso lado o que têm do outro lado treinadores que até podem ser do outro lado do mundo mas que fazem um esforço para os entenderem que fazem um esforço para se adaptarem àquela cultura que fazem um esforço para entender porque é que eles são assim porque é que em algumas coisas condescendem e até os chamam e dizem nós sabemos que vocês gostam de ok não há problema vamos fazer então assim passando responsabilidade também para cima deles e dessa forma eles sentem-se muito mais tentados a recompensar e a criar esses vínculos afetivos ali funciona muito por aí não é pela questão claro que o prestígio é sempre importante o dinheiro é sempre importante o reconhecimento é sempre importante mas essa questão é muito muito importante e portanto é também muito importante para nós nós conseguimos estabelecer estas 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 pontos de comunicação com os jogadores irmos afrindo de como é que eles estão também a avaliar o processo sentirmos que estamos a conseguir puxar para o nosso lado porque isso é meio caminho andado para ter sucesso naquela realidade é meio caminho andado ou mais ou mais obviamente que a qualidade mas atenção eles reconhecem eles reconhecem a competência reconhecem a disciplina reconhecem a autoridade porque começou a poder pensar não eles gostam é de balda eles gostam de balda mas gostam de sentir que do outro lado aliás há uma pessoa que vai pôr uma linha que vai pôr um limite e um limite razoável eu acho que isso é muito importante para se ter sucesso ali naquela naquela região e portanto e para para complementar a resposta é muito importante nós irmos sentindo o que é como é que eles estão a ver o processo se sentem que a equipa está a evoluir se sentem que eles também estão a ter um protagonismo que lhes permita ter mais prazer na forma de jogar e também ter ter uma forma de jogar que lhes dê mais prazer enquanto que noutros títulos por exemplo em Espanha aquilo que eu sentia é que os jogadores são quase autómatos eles estão a dizer o que é que é para fazer? é isto não há estados de espírito não há dias bons nem dias maus a maior parte deles eles estão ali para trabalhar e acabou e acabou acabou e não vão embora e são aquilo 5, 6 treinos por semana e é impressionante o foco que eles conseguem levar para ali não quer dizer que eles não têm emoções e que isso também não é importante mas não é tão importante na realidade em que estamos atualmente e em toda aquela realidade em que o dinheiro já aumenta a bunda isto é um aspecto muito importante já teve que alterar já tiveram que alterar alguma coisa baseada nessa reação aos estímulos naquilo que era o que vocês tinham planeado? não não digo alterar ajustar ajustar ou então reforçar 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 agora a questão da comunicação é muito complicada porque quando estão a falar entre eles nós não percebemos uma das diferenças que há entre os Emirados e a Arábia por exemplo é que nos Emirados 99% das pessoas falam inglês na Arábia a porcentagem é muito menor e portanto é muito mais difícil estabelecer comunicação mas quando eles estão a comunicar entre eles é muito difícil de entrar lá e portanto essa parte enquanto que em Espanha nós conseguimos perceber o que eles falam mesmo que no dialeto deles nós conseguimos entender ali são um óbice é um óbice porque nós não conseguimos entender aquilo que eles falam em petit comité e portanto temos que forçar a entrada e reforçar os canais de comunicação no nosso sentido Vítor e falando disto há pouco eu falei da liderança emocional ou das questões emocionais afetivas estamos aqui a falar da reação aos estímulos o Tiago Veiga que é aqui treinador da formação do Sporting Globo Braga um abraço para ele pergunta diretamente falando da questão da estratégia conteúdos técnico-táticos e sobre a gestão emocional dos jogadores pergunta-se por exemplo no vosso caso se fazem a periodização consoante o adversário ou seja deixá-los mais nervosos ou menos devido a um adversário eu quando eu toquei há pouco não sei se percebi bem a pergunta mas em termos de periodização é obviamente que a questão da semana de trabalho depende de quantos dias é que temos para trabalhar depois podemos falar aqui de morfo ao ciclo ou da semana de trabalho para não entrarmos em questões metodológicas aqui acho que não é o que temos mas eu costumo dizer que o nosso morfo ao ciclo assume uma estrutura que é sempre a mesma ou pelo menos parecida em função de termos um ou dois jogos normalmente não temos mais do que isso agora essa estrutura além de coisas diferentes lá dentro é como se fosse o armário é sempre o mesmo mas lá dentro vamos colocando coisas diferentes e porque achamos que esse armário ou essa estrutura morfológica digamos assim é a melhor forma de arrumar diferentes porções da nossa forma de jogar tendo sempre a alta semelhança com o todo em função do adversário portanto nós não alteramos em termos de priorização se é nesse sentido que ele fala em priorização dependendo do adversário o que nós fazemos e o que eu estava a tentar explicar há bocado era que aumentamos ou não o nível de constrangimentos ameaças barra oportunidades que o adversário possa ter para criarmos na nossa equipa do ponto de vista informal primeiro e depois do ponto de vista formal uma ideia daquilo que pode ser o jogo baseada sempre no seguinte nós temos uma determinada forma de jogar eles são isto oferecem este tipo de ameaças têm este tipo de oportunidades entendendo nós e conhecendo nós o nosso adversário vamos procurar ao máximo aproveitar essas oportunidades que eles nos vão dar e para isso constroem-se o quê? constroem-se exercícios constroem-se contextos durante a semana que lá está que podem ser numa fase inicial do ponto de vista informal dizia há bocado nós podemos ter para não dar sempre o mesmo para não dar sempre o mesmo mas acho que isto é muito óbvio para nós podemos ter um jogo reduzido qualquer com determinado objetivo que os jogadores conhecem em que os jokers de fora são jogadores de ligação ou podemos ter um jogo qualquer em que num determinado momento do jogo os jokers saltam a pressionar de fora para dentro por exemplo ou em que os jogadores em um jogo interceptorial os jogadores do corredor central em vez de terem jogadores de ligação são jogadores que evitam que a outra equipa liga a bola no outro lado porquê? porque lá houve alguma informação e algum aspecto do adversário que nós achamos importante e queremos começar logo desde o início da semana mas assim do ponto de vista é informal ou seja o problema começa a aparecer o constrangimento começa a aparecer mas ainda não lhe estamos a dizer nem estamos a montar ninguém a dizer atenção que os dois médios deles são muito fortes têm uma abrangência muito grande de espaço e portanto o passo quando sai por dentro temos que ter atenção a esse aspecto porque eles interceptam muitos passos por dentro então criamos um exercício em que os jokers dentro em vez de serem de ligação são os jokers quando a defesa do outro lado tem bola e tenta ligar no lado oposto esses jokers do meio tentam interceptar a bola e se interceptarem a defesa continua a levar com o ataque dessa equipe por exemplo podia ser outra coisa qualquer ao nível daquilo que é nós podemos manipular essencialmente quatro aspectos ou costumamos falar em manipular quatro aspectos e tentamos planear aquilo que é o tempo nós é que decidimos quanto tempo é queremos fazer alguma coisa aquilo que é o espaço nós decidimos o espaço e ainda decidimos como é que queremos mapeá-lo se damos espaço à profundidade se não damos espaço à profundidade se temos corredores de ligação por dentro se temos espaços de ligação por fora portanto temos o tempo o espaço o número de jogadores também somos nós que decidimos queremos inferioridade superioridade igualdade já queres fora já queres dentro seja o que quer que seja e depois a comunicação que é ainda mais importante que é de que forma é que o feedback se vai ajustar àquilo que é o exercício porque no fundo o exercício é uma natureza morta não funciona e o mesmo exercício com dois treinadores diferentes até que sejam da mesma equipa técnica pode provocar estímulos diferentes aquilo ganha vida quando os jogadores estão ali quando está ali o treinador quando há um determinado feedback e não é contra daquilo que é o adversário nós tentamos manipular durante a semana aquilo que são os contextos porque sabemos que durante o jogo o contexto é que nos manipula a nós e que nos faz tomar decisões portanto ao nível daquilo que é o espaço daquilo que é o número e daquilo que é o tempo há pouca coisa que nós podemos fazer porque o jogo tem 90 minutos o espaço é aquele e o número começa por ser aquele e às vezes passa a ser outro e nós temos que nos ajustar conseguimos fazer o quê? essencialmente ao nível da comunicação por acreditarmos que um treinador à partida não vai conseguir resolver para já enquanto o jogo está a acontecer se for um ajuste mais complexo de posicionamento pode até não conseguir fazer passar a mensagem lá para dentro e muitas vezes não consegue por isso é que se aproveita muitas vezes o intervalo para fazer algum tipo de ajustes mais estratégicos digamos assim mas mesmo assim em 13 minutos em 14 minutos se a equipa lá está não tiver uma base de identidade forte que lhe permite entender primeiro o jogo e depois o jogar e depois o jogar daquela equipa dificilmente se consegue ajustar alguma coisa mas aquilo que nós tentamos fazer é jogar desta forma jogar com constrangimentos jogar com ameaças e oportunidades do adversário e depois ponderar mais umas ou ponderar mais outras em função daquilo que é a questão do competido e por isso é que o Morphociclo é uma equação em aberto é uma equação em aberto depende daquilo que foi o jogo anterior e daquilo que eu quero otimizar do meu jogo depende do adversário que aí vem das oportunidades e ameaças que ele me vai dar e depois depende de outra coisa depende do momento competitivo da equipa e depende da capacidade que a equipa já teve de progredir ou não para uma determinada forma de não jogar porque o treinador pode até querer chegar a uma determinada forma do seu jogar e por isso é que o contexto é importante percebe que não consegue mas não continua a caminhar em direção àquilo que é o tópico que é a forma perfeita que ele acha que deve ser o jogo por que ainda tem que dar mais passos mais devagar e depois ainda uma coisa mais importante nisto é que às vezes é que não funciona em escada nem funciona de forma linear isto não funciona desta forma nós agora vamos começar por ter uma boa organização em termos de bloco para depois começarmos a meter o bloco mais alto para depois daqui a três meses começamos a ter estímulos de pressão mais altos para depois estas coisas não funcionam assim e de repente temos retrocessos e temos que ir tocar se calhar num desses morfociclos perder mais tempo com a nossa linha defensiva porque tivemos lesões porque tivemos paragens porque há outro jogador que está a jogar ou porque simplesmente deixamos de dar tanto estímulo em termos de treino a controlar a profundidade a controlar o rol lateral o que quer que seja e por isso é que quer dizer a complexidade está dentro de uma semana também tem espaço para o adversário mas a questão é mesmo essa também tem espaço para o adversário porque essencialmente eu acho que isso deve ser montado em cima daquilo que é uma capacidade aqui para interpretar o jogo de acreditar porque eu acho que isto é fundamental e acho que o treinador tenta fazer isto não é dizer vamos fazer assim porque sim porque eu acredito que sim pode funcionar mas eu acho que é mais difícil acho que o grande desafio é fazer quem está do outro lado apaixonar-se por aquela forma de jogar e acreditar é óbvio que aquilo que valida as ideias são os resultados é muito mais fácil alguém acreditar numa ideia quando se tem resultados dois exemplos claros chegamos à Vila do Conde entramos à décima primeira jornada ganhamos quatro jogos ou cinco jogos seguidos e andamos a trabalhar quatro ou cinco jogos aquela equipa claro mais naturalmente acredita no nosso processo e eu digo-vos que sinceramente essas quatro primeiras semanas foram aquelas que estiveram mais longe daquilo que é na nossa forma idealizados mas ganhamos e andamos a trabalhar e a equipa é mais fácil acreditar numa forma determinada de jogar em determinado processo porque o jogador às vezes na verdade nem estas coisas são mais ao nível do inconsciente para ele nós somos todos treinadores falamos do fechar e do abrir e do bloque e do vascular e do disparo e o jogador não o jogador se sente e vive aquilo o jogador às vezes sabe às vezes não sabe que sabe eu ouvi um treinador do Arsenal aos tempos fiquei com esta frase na cabeça ele falava sobre ensinar o jogo na formação que era a primeira fase alguém não sabe que não sabe depois fica a saber que não sabe depois sabe que sabe até que chega ao plano máximo e ótimo que é ele não sabe que sabe nem sequer tem que estar ao nível da aprendizagem é tão enraizada que há capacidade eu acho que é isso que é o treino é fazer alguém que está do outro lado acreditar mais do que dizer que deve fazer alguma coisa porque sim se calhar estou numa carreira repetitiva mas para tocar na questão do adversário que é a questão estratégica existe e nós gostamos de a ver deste ponto de vista formal e informal trazê-la sem a trazer às vezes mas também temos espaço para fazer aquilo que foi tocado a bocado dos colegas de fazer claramente de forma objetiva e fazemos isso há alguns momentos agora como nós gostamos muito de descontinuar a unidade de treino e como nós o fazemos muitas vezes pois é uma questão de ponderar aquilo que é essencial para nós imagina que temos de um lado uma equipa a fazer de dínamo e uma equipa a fazer de chactar mas isso está descontinuado ou está diluído no meio de uma unidade de treino em que nós fazemos um exercício a um jogo uma questão estratégica e depois partimos outra vez para uma questão de jogo e às vezes isso pode aparecer sem termos que estar claramente a dizer que do outro lado aquela equipa está a fazer aquilo por exemplo nós temos que colocar um constrangimento o constrangimento é o espaço e é uma pressão mais alta e nós não queremos naquele momento simular a outra equipa nós podemos fazer um exercício de forma descontinuada à quinta-feira por exemplo em que uma equipa começa sempre alta aí o jogo é normal mas uma equipa começa sempre já numa equipa ofensiva ou seja, essa equipa naturalmente vai estar mais próxima para pressionar e a outra naturalmente vai ter mais constrangimentos de saída e mais espaço nas costas mas depois a outra equipa também passa por um outro momento em que naturalmente a bola sai sempre alta e depois ao contrário é uma equipa que sai sempre baixa e que a outra equipa naturalmente já está mais próxima para pressionar porque é por um motivo qualquer hipotético que lá está que tem a ver com o adversário e pode ter a ver com essa semana e com aquilo que nós observamos no jogo anterior estamos ali a dar mal por exemplo com o espaço que estamos oferecendo nas nossas costas e a forma como estamos a proteger porque olha por tudo que já está por cá tivemos três jogos se calhar de 80% de posse de bola poucas bolas metidas nas costas poucas ameaças o estado de alerta foi-se e nós temos que tentar criar esse estado de alerta no treino que além de ser bom para isso promove uma aprendizagem porque se não houver estado de alerta não há aprendizagem se não houver impacto emocional não há aprendizagem as palavras ficam no ar exatamente aquela questão de provocar entre aspas eu chamo-lhe nervosismo mas exatamente estado de alerta pode ser e está totalmente entendido aqui já mais uma pergunta apagada muito interessante mas ainda Hélder Pereira estão-lhe aqui a perguntar se pode dizer como é que é o seu morfo ao ciclo padrão ou como é que foi e já agora nesta questão da liderança como treinador principal se há abertura eu há pouco falei com o Rui daquilo que é perceber os estímulos dos jogadores em treino mas por exemplo dos jogadores também daqueles jogadores que cada vez vão existindo mais eu já estive felizmente com alguns nos anos de direção desportiva que já vão conhecendo muito o jogo ou que se interessam muito pelo jogo pelos objetivos de treino por aquilo que vão fazer no jogo e porque como é que lida com isso também portanto o seu morfo ao ciclo padrão e como é que lida com esta questão dos jogadores que se interessam bastante pelo trabalho que é realizado Normalmente a semana começa à terça-feira que é o dia 1 e começamos sempre temos uma sequência metodológica e começamos em situações mais micro e vamos alargando até chegar a situações mais macro incidimos muito nos comportamentos de setores ou seja à quarta-feira trabalhamos ali partimos a equipa em três privilegiamos muito a aquisição dos comportamentos que nós queremos as recepções as progressões que nós queremos isso tudo e à medida que o treino vai avançando à medida que a semana vai também avançando vamos partindo para situações de espaços mais alargados para quê? Aquelas situações que foram partidas partimos os setores e depois vamos fazer as ligações intersetoriais normalmente a semana padrão baseia-se sempre nisso até chegarmos ao jogo propriamente dito às vezes um 9x9 10x10 em espaços mais convencionais à sexta-feira privilegiamos muito dia 4 privilegiamos muito a finalização com a oposição às vezes replicamos um bocadinho aquilo que poderá acontecer em termos estratégicos do que o adversário nos possa causar ao sábado dedicamos-nos exclusivamente às bolas paradas e ao domingo estamos preparados para ir a jogo relativamente à outra que era sobre como é que lida com os jogadores que o procuram certamente já tem-lhe acontecido felizmente também tem-lhe saberem mais sim porque também temos apanhado nos plantéis agora alunos de faculdade alunos que estão em desporto e esses sim são mais curiosos são mais curiosos e perguntam muitas vezes eu lido com isso muito bem porque eu também sou formado em educação física e quando também jogava também tinha era curioso e interessava-me por isso e perguntava aos meus treinadores também porque não ficava satisfeito às vezes com algumas indicações que tinha e esmiuçava um bocadinho mais essa relação que nós temos com os jogadores para mim é muito benéfica desde que não se ultrapasse alguns limites como é óbvio do racional mas eu lido muito bem com isso e também é uma forma de sentir se eles estão a interiorizar ou não é um exemplo eles não eles estamos a fazer uma ligação e eles não estão a compreender essa ligação o porquê dessa ligação então questionam e a gente costuma dar pistas costuma dar soluções e a partir daí desse momento os mais curiosos conseguem entender e no final do treino conseguem entender os comportamentos que nós quisermos que eles adquirissem isso faz crescer o jogador e faz crescer também os treinadores na minha opinião muito bem Rui Gomes aqui uma questão do João Pedro Valente se nas vossas unidades de treino promovem organizações mais analíticas setoriais para isolar e promover de forma mais repetida os sucessos dos comportamentos ou se treina individual para aumentar a eficácia das ações dos jogadores de certa forma posso dizer que fazemos as duas coisas no entanto a questão do treino do treino individual ou individualizado se considerarmos treino individual apenas um jogador a fazer um determinado treino isso não existe o que por vezes fazemos até porque muitas vezes os jogadores também pegam e gostam é num determinado dia e nós também depois condicionamos isso em função daquilo que nos parece ser mais adequado por exemplo fazer algum trabalho de finalização isso é normal se quero que lhe diga eu acho que o efeito muitas vezes é inócuo ou se quiser é mais é mais ao nível da percepção e da realização e da satisfação que eles têm no final porque estiveram a fazer algo que gostam e também isso reforça a questão a questão emocional e o prazer que sentem no treino até porque temos consciência que muitas vezes chegamos ao fim do treino e nas situações jogadas que previmos não houve um único golo ou houve muito poucos e então isso é uma forma até de compensar isso portanto relativamente a esse treino mais individualizado no que concerne mais a estas questões de natureza ofensiva sim por vezes fazemos-lo na formação quando eu estava na formação e esses cuidados eram muito maiores o trabalho o trabalho da profissionalmente individual era tido bastante mais em conta e havia e estava o Luís o Luís Castro até como diretor técnico na altura no Futebol Clube do Porto e promovemos o projeto dos PJS os potenciais jogadores da elite e é curioso verificar que alguns desses jogadores que por lá passaram alguns são de facto jogadores da elite hoje alguns anos volvidos e aí o que se procurava de facto e é curioso também verificar que na altura eu o Pedro Emanuel que na altura era treinador dos sub-17 o João Brandão que era treinador dos sub-15 éramos a task force desse projeto na sua fase inicial e aquilo que nós fazíamos já agora a título de curiosidade aquilo que nós fazíamos era um ficava responsável mais por comportamentos de natureza defensiva outro por comportamentos de natureza ofensiva outro comportamentos mais direcionados para o trabalho dos médios e aí sim fazíamos um trabalho mais individualizado ainda que grupal mas mais individualizado de aperfeiçoamento de algumas das ações tático-técnicas que nós utilizávamos mais importantes para os jogadores das diferentes posições e isso era feito em contexto profissional não existe tanto espaço para isso ou pelo menos não é tão fácil articular isso porque nós por exemplo fazíamos isso fora do treino da equipa ou seja nós criávamos um treino extra para fazer isso é complicado em contexto profissional a não ser que um jogador esteja lesionado ou a voltar de uma lesão criar a ideia de haver um treino extra para não é muito fácil e então no contexto árabe é impossível isso não existe depois em relação a outra questão sim o condicionar de regras de espaços para como disse o Vítor promover constrangimentos que potenciem determinados comportamentos que nós queremos que apareçam mais vezes ou que não apareçam isso fazemos o treinar para nós é isso é maripular essas variáveis e criar sempre esses constrangimentos de modo a que de modo a que os comportamentos que daí resultem sejam ou vão encontrar aquilo que nós que nós pretendemos que a nossa equipa faça ou melhor ou evite portanto sim Ora bem eu vou tentar escoar o máximo de perguntas possível do tempo que nos resta há várias dirigidas a todos vocês Vítor há aqui uma pergunta que vai no sentido do peso da recuperação no vosso trabalho no Shakhtar em particular com tanto tempo passado em aviões porque realmente no vosso contexto é isso que acontece devido àquela questão das cidades diferentes onde vocês vão trabalhando Sim temos de estar muito atentos essa questão dos voos essa é uma pergunta que surge muitas vezes eu também já tive e o Luís já falou algumas vezes sobre ela que era uma questão que no início era mais quando ouvimos falar dessa situação logística e antes de sentirmos na pele interpretávamos isso de uma forma e depois tivemos a possibilidade de perceber e viver na pele uma questão muito simples que é que nós somos máquinas de criar hábitos e a forma como o clube está organizado e a forma como tem a sua logística faz com que a questão possa ser até banalizada ou seja o avião acaba por ser o nosso autocarro o clube nesse aspecto está muito bem organizado nós saímos entramos diretos no aeroporto não temos que esperar rapidamente estamos dentro do avião os voos são todos entre 45 minutos a uma hora portanto acaba por ser um voo sempre muito curto assim que aterramos também temos via aberta sem nos cruzarmos com ninguém em direção ao nosso autocarro passado 15 minutos estamos no hotel claro que seria melhor não termos que fazer isso mas é como eu disse criamos esse tipo de hábitos e acabamos por banalizar já nem nos apercebemos disso é óbvio que é cansativo mas sim é um aspecto a ter em conta e nós temos de ter em conta na questão da recuperação não só na questão da recuperação às vezes temos da forma como queremos queremos ter os nossos jogadores todos prontos porque também temos muitas competições nomeadamente a questão das competições internacionais por vezes temos que ficar mais algum tempo em Carquivo e aproveitar logo para treinar com alguns jogadores ainda antes de irmos para o avião e depois relativamente àquilo que é a interpretação da recuperação no campo não é um trabalho muito diferente e uma interpretação muito diferente daquilo que nós já fazíamos muito sinceramente é óbvio que quando temos uma semana um espaço de um domingo até outro domingo para jogar temos tempo para dar aos jogadores ainda uma forma ainda de fazer um trabalho de recuperação no campo e não só no campo depois aqui entra a questão também da individualização e do percebermos que os jogadores diferentes também precisam de coisas diferentes para se sentirem aptos e existe espaço para isso quando não temos esse tipo de espaço basicamente aquilo que nós temos de fazer não há muita ciência não há muito a dizer quando existe Champions ou quando existe Liga Europa pelo meio na Liga Europa não porque nós apanhamos a Liga Europa e temos o campeonato acho que isto até parou logo mas na Liga dos Campeões basicamente aquilo que nós temos a ter os jogadores preparados para o próximo jogo e então basicamente é recuperar e muitas vezes é o recuperar sem fazer nada deixá-los dormir deixá-los garantir que se alimentam bem dar-lhes tempo suficiente de desconto de descanso e gerir a informação porque eu acho que aqui eu falava há bocado da questão dos constrangimentos dos adversários e às vezes também tem muito a ver com a informação que é quando um jogador está cansado tem essas horas de avião e ainda tem que levar com três observações do adversário nós também temos de gerir isso e já aconteceu por isso é que eu disse não fazemos sempre da mesma forma às vezes sentimos necessidade até de fazer a abordagem e a sessão mais curta muito mais curta e muito mais incisiva em vez de termos um momento com os jogadores que até temos três ou até temos quatro porque a informação também é agressiva no momento de cansaço no momento de fadiga e às vezes transforma-se em lixo para o cérebro e nós temos que gerir isto o tempo de recuperação o tipo de treino de recuperação que fazemos quando temos tempo para o fazer e a forma como gerimos a informação e esta terceira dimensão para mim para nós é fundamental Muito bem já tenho aqui mais perguntas também tanto para o Vítor como para o Rui mas também tenho para o Hélder Hélder estão aqui a perguntar dentro do contexto de treino como é que a correção de erros que peso tem ou seja está aqui dado um exemplo imagina numa certa semana a sua equipa tem dificuldades na saída a três com pressão alta do adversário mas na semana e corre bastante mal é o que estou aqui a dizer vai ter a preocupação de corrigir isso na próxima semana mesmo com o adversário seguinte seja alguém que não faça essa pressão alta seja uma equipa que não faça essa pressão alta Sim claro que sim se eu privilegio uma saída a três a saída a três se é isso que eu gosto se é isso que identificamos para a nossa ideia é óbvio que se ela saiu mal nós temos que corrigir isso nós temos que criar contexto de exercitação para melhorar nós temos que criar constrangimentos aos jogadores para desenvolver essa construção claro que sim claro que temos que estar sempre a corrigir Agora Hélder e assim também já fica mais esta questão até porque foi teve grande poder de síntese na resposta e assim já posso lançar mais esta como é que tenta também aos seus jogadores nos exercícios e até lhe posso deixe-me já ver a pergunta é se junta mais que um momento de jogo no mesmo exercício ou seja um exercício que contempla organização defensiva transição ofensiva por exemplo é sempre complementar por exemplo vou dar um exemplo eu estou a treinar um processo ofensivo correto mas o exercício por si só não é só ofensivo tem outra equipa tem a oposição do outro lado e essa equipa vai ter que ganhar a bola e vai ter que transitar portanto eu foco-me ou foco-me no exercício ofensivo nos feedbacks que temos que dar nos comportamentos que temos que dar e depois temos os assistentes que também do outro lado estão a operacionalizar o treino defensivo eles sim preocupam-se com essa parte eu preocupo-me com o foco onde estou direcionado o objetivo do treino será a organização ofensiva eu centro-me único e exclusivamente nesse ponto enquanto que os assistentes centram-se único e exclusivamente nos princípios defensivos da outra equipa e nas transições estão sempre complementares sempre em todos os momentos se nós estivermos a treinar organização defensiva também eu estou focado na organização defensiva e quero que a equipa faça uma cobertura a três quando sai o lateral temos que fazer uma linha de três a dar cobertura eu focado nisso mas os meus assistentes estão focados no jogo ofensivo dessa equipa portanto estão sempre interligados nunca podemos dissociar esse tipo de treino e de comportamentos também Rui aqui a pergunta que é do ministro Alexandre Ribeiro é se quando iniciam a pré-época se privilegiam algum momento do jogo dos considerados cinco momentos no vosso modelo de jogo em específico e se qual e porquê ou seja dos cinco momentos do jogo algum que seja privilegiado em pré-época e porquê eu acho que a resposta a resposta que eu tendo a dar é não porque sobretudo em pré-época o que nos parece decisivo é trabalhar tudo e trabalhar o nosso modelo nos seus diferentes momentos portanto eu diria que não agora e mais uma vez remetendo ao início da nossa conversa a questão cultural a questão a questão do clube onde estamos onde estamos a trabalhar nunca pode ser dissociada e se nós sentimos que estamos como é o caso por exemplo agora estamos num grande estamos num clube grande estamos num clube que é que provavelmente vai passar a maior parte dos tempos em momento ofensivo é provável que sem deixar de passar por todos esse aspecto do momento ofensivo e a inerente transição transição defensiva possam ter um pouco mais de predominância no nosso processo mas sobretudo numa fase inicial e se consideramos que essa pré-temporada é o início do nosso trabalho nessa equipa pode ser o segundo ano pode ser um terceiro ano pode ser até com um grupo de trabalho muito semelhante ao que já tínhamos e então nesse caso provavelmente o trabalho será completamente diferente será apenas um recordar um reforçar e dar corda para aquilo andar porque já já tinha sido construído um processo anterior se for um caso de chegarmos de novo a uma equipa aí temos que dar prevalência a tudo temos que dar prevalência a tudo Rui o Mauro Magalhães pergunta se existe na vossa equipa técnica o sistema de colocar sistemas de pontuação em todos os exercícios de forma a criar competitividade ou se isto da pontuação dos exercícios até pode é tirar o rigor sobre o que queremos o objetivo isso é verdade ou melhor às vezes o queremos pontuar e o incentivarmos o ganhar o ganhar o exercício para ganhar o treino para ganhar o jogo pode levar a discussões completamente idiotas não é? porque a bola saiu fora não saiu fora e agora estamos a perder mais tempo e a desfocar completamente por causa disso mas ainda assim ainda assim pesando tudo e mais uma vez nós temos que ter a inteligência de perceber o grupo com que estamos a trabalhar e perceber de que forma que eles são estimulados a isso porque há grupos que são naturalmente competitivos e eventualmente o grau de competitividade que eles já têm até nem precisa de muito mais reforço e então podemos gerir essa questão das pontuações apenas naquelas situações de jogo mais formal mas quando queremos obviamente imputir mais ambição mais interesse num exercício ou por exemplo queremos pôr uma penalização para quem não fizer bem ou quem perder mesmo que seja um exercício de posse de bola e obviamente que essa questão é muito importante é muito importante mesmo morrendo o risco de por vezes estamos ali a discutir o pentelho como se costuma dizer mas tem que ser é um risco é um risco que acaba por por compensar Mr. Rui o Mr. Alexandre Ribeiro está a dizer que estava a tentar saber mas sim qual era o momento do jogo em que iniciavam a pré-época a trabalhar porque por exemplo tivemos aqui Vieira a dizer que até começa pelo momento ofensivo muita gente começa pelo momento defensivo ele estava a perguntar qual é para vocês o ponto de partida no fundo era esta a pergunta e ele depois refez e portanto eu estou aqui a recolocar olha até que haver um ponto de partida o que para mim não é muito fácil exatamente de considerar mas por exemplo no contexto também depende da observação que nós fizemos antes da equipa no nosso caso atual daquilo que nós observamos por exemplo o que nos preocupou mais foi a questão defensiva da organização defensiva o que pode ser até um contrasenso como quem então vocês foram para uma equipa grande uma equipa que supostamente lutou pelo título e a vossa maior incidência numa primeira fase até foi a questão defensiva foi porque foi aí também que nós identificamos os maiores problemas e em que sentimos que a nossa intervenção tinha que ser mais incisiva eu há uns tempos li uma entrevista do Nuno Campos o adjunto do Paulo Valzec e ele falou justamente de quando quando chegaram o Shakhtar a necessidade que tiveram de desconstruir um conjunto de comportamentos que a equipa tinha nomeadamente a questão da marcação individual que isso estava instituído a questão da marcação individual quase a parte inteira e conhecendo eu minimamente como eu acho que conheço a forma de pensar do Paulo e da maior parte e do Luís e da maior parte dos treinadores portugueses que é avesso a esse tipo de método defensivo eu tenho a certeza que isso seria uma das primeiras coisas a atacar claramente até porque é uma coisa que demora tempo a mudar se as referências são individuais e é da altura nós queremos mudar isso aí vai demorar um bocadinho de tempo e vai haver muito erro de certeza portanto provavelmente nesse caso teria que começar por aí ou isso teria que ser teria que ser algo a merced da nossa parte de uma forte uma forte incidência Vítor o Jorge Teixeira vou pôr aqui a pergunta porque é grande do Sporting Globo ele refez a pergunta a meu pedido porque eu não a estava a entender no início diz que entretanto quando falaste há pouco da forma como podemos trabalhar a estratégia através dos exercícios e as suas variantes o que leva é que não falemos assim do adversário em contexto de treino e portanto ele diz dito isto defrontando uma equipa com estilo de jogo mais direto como podemos montar o exercício e passar a mensagem sem os jogadores perceberem que o que está a ser trabalhado é estratégico lá está manipulando a questão dos constrangimentos relativamente àquilo que é o tempo o número do espaço e a comunicação porque há bocado falávamos sobre a questão do competitivo e eu concordo com a maior parte das coisas que foram ditas sobre a questão do exercício ou dos exercícios serem todos competitivos e há outra dimensão que tem a ver às vezes com a questão como o treinador e na verdade um treinador desenvolve um estudo muito à custa da sua comunicação e da forma como inconscientemente faz ver aos seus jogadores aquilo que ele acha que é um bem jogado e às vezes não tem só a ver com a forma que ele faz um passo ao outro um treinador que tem uma determinada forma de ver o jogo vai estar constantemente a reforçar momentos se essa for a sua ideia de jogo em que a bola circula e circula por todos os jogadores e depois há um último passo e o treinador vai reforçar isso muitas vezes inconscientemente os jogadores estão a ser sempre direcionados para aquela forma de jogar já para não falar que determinados treinadores nem precisam de o dizer porque uma equipa que apanha o guardiola à frente tem logo a partir de uma ideia daquilo que será o estilo à partida será por ali ou será muito por ali com as devidas nuances mas quando um treinador não tem este tipo de impacto existe essa questão da comunicação e portanto a questão da competitividade no exercício também tem muitas vezes a ver com lá está aquela questão do exercício ser uma natureza morta quando está no papel porque às vezes nós até idealizamos um exercício a pensar que aquilo é propensão para acontecer determinados comportamentos é elevada e depois esses comportamentos não existem e até descobrimos outra coisa que até acrescentamos e que até é boa porque essa é a riqueza do treino é a capacidade nós descobrimos coisas às vezes que nem sequer procuramos porque os jogadores até descobrem sozinhos determinado tipo de soluções sobre essa questão em concreto e como ele foi muito concreto na pergunta da questão da profundidade eu posso ir ao encontro um bocadinho daquilo que eu disse há bocado eu posso montar um exercício em que simplesmente quando a bola sai e recomeça uma equipa começa sempre alta no treino começa sempre já montada no seu meio campo há treinadores prontos à largura para meter bola a bola entra sempre nos centrais ou nos laterais e uma equipa quando recomeça o jogo não recomeça por trás recomeça no meio campo ofensivo naturalmente à partida a outra equipa porque vai começar a ter mais constrangimentos de espaço ou tem muito sucesso a sair curto e isso é fantástico para nós porque é uma coisa que nós procuramos fazer e esse constrangimento para além de ser estratégico também é bom porque nos serve a nossa ideia de jogo porque achamos que para nós isso não envolve risco envolve mais benefício tentar ligar com um passo mais curto e com a equipa mais envolvida a partir de trás ou podemos criar exercícios onde temos constrangimentos e zonas de profundidade em que claramente criamos a possibilidade de se marcar golo apenas e só quando há passo à profundidade ou então até montamos um campo assimétrico em que uma equipa ataca normalmente mas tem de defender 25 ou 30 metros nas suas costas e que para a outra equipa poder marcar golo não pode haver remato exterior e só pode haver por exemplo uma entrada à profundidade então uma equipa vai andar sempre à procura de passar profundidade porque se é a única forma que tem de marcar golo claro que aqui temos que jogar com a largura e com a profundidade do campo para aquilo fazer sentido ou então ainda podemos ir mais longe se achamos que a profundidade é uma profundidade que vem de fora a partir do momento em que a equipa tenta atrair o lateral e a partir daí que atraia o lateral há sempre a possibilidade de procurar profundidade numa determinada zona ou que até nem espera atrair ninguém a bola entra fora para entrar nas costas no corredor oposto por exemplo nós podemos colocar um exercício lá está em diversos dias da semana o constrangimento pode aparecer de quando a bola vai fora vai fora para ir à profundidade e aí tem a ver conforme montamos o campo se o campo for assimétrico por exemplo tiver uma zona neutra de profundidade em que só quando a bola entra ali seja de fora ou seja de dentro é que é gol do adversário nós estamos a falar é de uma regra do exercício não estamos a dizer a ninguém que estamos a montar isto porque alguém nos vai tentar procurar atrair por fora para jogar nas costas mas depois quando chegamos à parte formal da observação e montamos o adversário mesmo sem lhes dizer a ideia é que eles tenham tido durante essa semana muitos estímulos de bola nas costas bola vai fora para atrair o médio do lado direito enquadrado para ir nas costas e estas coisas vão estando presentes no treino para depois chegarmos à parte formal daquilo que é a análise do adversário e realmente aquilo aparece de forma mais objetiva mas já tiveram durante a semana foram bombardeados com estímulos de profundidade lá está se o campo for assimétrico permite-nos também ter a equipa a fazer as duas coisas ou seja sem perdermos aquilo que é a nossa identidade até porque a equipa tem que tentar procurar conhecer a ideia de jogo do treinador um determinado jogar mas também tem de conhecer o jogar aquilo que é o jogo interpretar espaços e lá está aquela questão do jogo nos oferecer um plano diferente nós podemos acreditar numa determinada ideia trabalhar essa ideia e de repente nunca houve o estímulo de uma construção a três do adversário por exemplo nunca apareceu no treino e depois passadas quinze jornadas há um adversário que constrói sempre a três e até tem sucesso se calhar vai ser mais difícil para nós em quatro ou cinco dias montarmos explicarmos porque aquilo realmente é diferente a forma como se pressiona aquilo realmente é muito diferente e implica comportamentos muito diferentes do que se eu durante o tempo for introduzindo uma série de conceitos na minha forma de treinar que lá está de uma forma informal leva os jogadores a terem mais facilidade em assimilar e a perceber que se calhar o saltar do ala já tem que ser com uma temporização diferente no momento em que a bola roda e que no momento em que isto acontece é o comportamento do meu lateral que tem que ser descerada por exemplo ou outra coisa qualquer é dentro deste equilíbrio parece fácil quando se fala que não é fácil claro é o trabalho de toda uma equipa técnica de reflexão mas isso é a nossa vida é criar basicamente contextos para os jogadores poderem aprender aquilo que é o jogo e o nosso jogo acreditando nós que esse nosso jogo nos leva ao sucesso Vítor o Carlos Cunha também treinador pergunta-te há um pequeno estigma à volta do vosso trabalho que é no arranque competitivo ou no recomeço competitivo se vocês já conseguiram entre vocês encontrar a razão particular para isso o estigma de quando nós começamos que é muito difícil é esse? sim de não ganhar logo no arranque não é? não quer dizer para nós isso nunca foi uma questão para nós isso nunca foi um problema o Carlos Cunha se for o Carlos Cunha que eu estou a pensar é um grande amigo meu eu mando-lhe aproveito para lhe enviar um abraço um abraço para todos e colocar outras questões mas com o Carlos em particular e ele no ano passado também me perguntava na altura se havia um estigma também relativamente à questão defensiva das equipas de Luís Castro e na altura tive a possibilidade de lhe dizer que esses estereótipos que existem por vezes são fantasmas porque nós na altura até éramos uma das equipas da Europa que sofria menos gols em casa mandava no top 3 ou no top 4 e por isso são os tais estigmas daquele quadro que eu disse há bocado que é o treinador o treinador top o treinador que perde e o resultadista também o resultadista também existe o resultadista o que é isso o que é isso o resultadista somos todos resultadistas parece que alguns não querem ganhar só querem ter posse de bola só querem ter 80% de posse de bola parece que há treinadores que têm a posse de bola como um objetivo que é uma coisa absurda porque a posse de bola não é um objetivo acho que eu para ninguém é uma consequência de uma determinada forma de jogar mas nunca pode ser objetivo porque se nós vamos jogar a partida mais posse de bola com o adversário em muitos deles vamos entrar em frustração definirmos isso como um objetivo acho que não faz sentido nenhum mas entendo a questão relativamente a esse estigma nunca foi na verdade nunca pensámos muito nele para ser muito sincero porque tivemos sempre contextos diferentes nós em Chaves por exemplo tivemos um início muito difícil então tivemos que montar lá está um modelo de jogo com as devidas nuances em cima da nossa ideia porque acreditamos nela e porque também é resultadista nós não defendemos uma ideia de jogo para sermos românticos só porque é uma coisa esteticamente bonita agrada-nos a nós aquela ideia de jogo achamos que era esteticamente agradávamos para outras pessoas não e isso é indiscutível é uma questão subjetiva mas nós ali tivemos que direcionar o treino muito mais com sentido olha por exemplo falávamos da posse de bola o Chaves nesse ano que é apenas uma variável que vale zero mas o Chaves foi a equipa da Liga Norte que teve a maior eficácia de passo ficou empregado no primeiro que é o primeiro isso não significa absolutamente nada mas isso tem a ver com o quê? era nosso objetivo ter uma eficácia de passo maior que o adversário? não isso foi uma consequência porque achámos que em Chaves a direção a dar para aquela ideia de jogo tinha que ser uma maior dificuldade se calhar de mais treino complementar de mais informação de fazê-los acreditar se calhar de forma mais difícil e depois se calhar em Guimarães foi ao contrário porque já não tem a ver com acreditar ou não tem a ver com aquilo que vinha do passado e que tinha sido um jogar de sucesso da equipa de resultado quer ver lá está como um fenômeno muito importante que os meus colegas também já tocaram tem a ver com o público com a cidade com a cultura e depois com o desmontar de tudo isto e lá está acreditar ou não que aquilo é uma ideia de jogo que nos leva ao sucesso e que é resultadista eu acredito que todas não acreditam em ideias de jogo que não sejam resultadistas acho que no futebol profissional quando se tem uma ideia de jogo é em função de determinados macro-principios mas para ganhar o jogo presumo eu agora há uns que acham que se pode atacar o espaço de uma forma há uns que acham que se pode atacar o espaço de outra forma há uns que defendem o princípio A outros que defendem o princípio B mas a questão para nós sinceramente foi essa aqui no Shakhtar a questão cultural o estilo de jogar não foi problema absolutamente nenhum porque é uma questão enraizada de clube e foi uma questão também que esteve presente nos últimos anos portanto por aí não existia mas existiam outros constrangimentos como por exemplo nós no início o treinador o Luís Castro e com a sua equipa técnica chegamos à conclusão que queríamos também trabalhar a equipa jogava mais numa estrutura 4-2-3-1 e nós achávamos que queríamos também colocar a equipa a interpretar uma outra estrutura 4-3-3 com ajustes diferentes e o Luís também já falou um bocadinho sobre essa questão e o nosso grande desafio foi e era o encontro daquilo que o Rui também esteve a falar sobre como é que nós começamos vamos começar já a trabalhar e a estruturar com a estrutura que eles trazem e depois a meia da pré época quando acabou de chegar o treinador novo é que metemos o novo ou vamos já para o constrangimento vamos já introduzir alguma coisa nova para depois pegarmos também naquilo que já existia e chegámos à conclusão que preferíamos partir para o choque entre aspas primeiro o que não fazia sentido ir para uma questão de conforto para depois se calhar apresentarmos o desconforto também até porque a equipa técnica estava toda a chegar e isto tinha estado uma equipa técnica de grande sucesso no clube então ganhar títulos em 3 anos e jogar bem portanto todos estes desafios têm que ser ponderados essa questão do começar o bem ou o mal nós queremos sempre começar bem é um tal estigma as pessoas falam um pouco nisso mas eu acho que é um mas para vocês não é não é um problema essa questão para nós está resolvida está resolvida Hélder Pereira e no tempo já passamos muito tempo mas eu vou tentar aqui pôr mais uma pergunta no máximo cada um e agradecer a todos que nos cheguem tem sido imenso e por isso eu também estou a ter este cuidado o Mr. Manuel Pedro Gomes foi um grande nome do nosso futebol jogador depois entretanto treinador de Sporting do Marítimo de muitos clubes pergunta se as movimentações e desmarcações ofensivas que leva para um jogo são inéditas no aspecto em que são ensaiadas para surpreender as defesas adversárias ou se há também um trabalho que é digamos padronizado há um trabalho mais padronizado e depois também damos iniciativa ao jogador o jogador tem que ter a tomada de decisão dele nós criamos algumas situações e no último terço a decisão é sempre do jogador nós privilegiamos essa tomada de decisão e no último terço apelamos também à criatividade do jogador incentivamos mesmo que desequilibre portanto algumas são combinadas outras são de criatividade própria do jogador porque eles têm esse espaço dentro desse último terço mas sempre com premissas coletivas como é óbvio não pode pegar na bola e não pode pintar toda a gente tem que saber que está a utilizar a sua criatividade mas para benefícios da equipa há uma série de desmarcações dessas da criatividade do jogador está tudo em conjunto digamos assim Obrigado também pela rapidez na resposta Rui Gomes o Paulo Santos que ainda há pouco tempo estava treinando na Argentina foi o primeiro português a fazê-lo um abraço para ele pergunta-se a dificuldade do idioma leva à limitação da passagem da mensagem há pouco tocou um bocadinho nisso e que estratégias utilizam para que a mensagem do jogar seja entendida full pelos atletas Sim a questão da comunicação é fundamental como sabemos nós quando quando estivemos na Arábia Saudita temos um português ou seja exatamente por causa daquela questão que eu há pouco referi pouca gente ali se fala 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 inglês e então o Pedro falava em português e o tradutor que compreendia português traduzia depois para a Árabe sendo que todos os outros estrangeiros quase todos falavam falavam português porque eram ou portugueses ou brasileiros isto na realidade e este ano agora no Alain o Pedro fala inglês e todos eles compreendem é evidente e mais até do que a questão de eles perceberem é nós percebermos se eles estão a perceber e nós temos a sensação de que de que a nossa informação passa agora em termos de estratégias é evidente que o recurso à imagem é muito importante é muito importante até porque sendo nós uma equipa que também está a disputar a Champions Asiática temos jogos a meia da semana temos pouco tempo para treinar e nesse contexto o recurso à imagem ainda é mais importante portanto a comunicação também se faz muito por aí quer em relação àquilo que fizemos nos jogos anteriores quer em relação àquilo que queremos que a equipa faça ou que o adversário nos vai apresentar portanto a questão da imagem é muito importante e depois o que muitas vezes fazemos é tendo havido uma apresentação por exemplo uma reunião com os jogadores o que depois acontece é que nós podemos individualmente reforçar ou instigar o diálogo com os jogadores com alguns jogadores para perceber se a mensagem foi totalmente apreendida por eles mas devo dizer que no contexto atual estamos bastante satisfeitos porque achamos que conseguimos chegar lá que a mensagem passa e que essas estratégias de comunicação são suficientes Rui há aqui uma pergunta também apesar de ser semelhante a que há pouco colocaram ao Hélder mas querem ouvir a sua opinião também sobre isto que é os comportamentos errados do último desafio se a prioridade será corrigir esses momentos ou avançar para a estratégia para o jogo seguinte isto imaginando que há pouco tempo entre jogos havendo pouco tempo entre jogos o que provavelmente vai acontecer é vamos analisar o que fizemos de errado em termos de imagem e vídeo ou seja vamos vamos selecionar imagens que permitam identificar quais foram os comportamentos errados seja em momento defensivo defensivo ou transições e se isso não tiver nada a ver com o jogo seguinte provavelmente não vamos ter tempo em campo de trabalhar especificamente isso e vamos ter que direcionar para o jogo seguinte agora é muito provável que na primeira oportunidade em que haja realmente tempo e possibilidade de trabalhar isso volte novamente a ser a ser puxado até porque como sabemos os problemas ou esse tipo de problemas podem não acontecer no jogo seguinte mas podem acontecer no próximo ou no próximo ou como disse há pouco Vítor às vezes nós estamos à espera de uma coisa num jogo e o jogo dá-nos outras coisas completamente diferentes agora tendo que tomar decisões antes do jogo e tendo pouco tempo o que provavelmente faríamos era isso tentar entre aspas fazer os jogadores perceber quais foram esses problemas através do recurso à imagem e vídeo e direcionámos o trabalho para o jogo seguinte sempre obviamente dentro das premissas e dos princípios do nosso melhor do clube Rui para terminar as perguntas para si não quero deixar ninguém de fora temos aqui muitos treinadores de futebol de formação o Alexandre Nogueira pergunta-lhe num país que não é o nosso ele por exemplo é treinador na Inglaterra e num contexto de formação devemos de início tentar impor o nosso plano de treinos ou aceitar aquilo que é o plano da academia mesmo que consideremos errado portanto é um conselho que ele pede porque ele está metido nesta embrulhada eu acho que isso depende muito depende muito da academia e do grau de convicção que existe nessa academia relativamente a esse processo eu já trabalhei em clubes que também tinham academia e supostamente até havia um processo orientador mas cada treinador fazia o que bem queria pronto desde que a roupagem parecia ser aquela que estava institucionalizada e que ninguém saísse melindrado estava tudo bem agora também sei que há sítios em que essa monitorização é muito maior portanto eu acho que o nosso colega tem duas hipóteses ou bem embora por achar que não que não que não tem condições de cumprir aquilo que eles que eles pedem ou tenta negociar isso e tenta provar que tem a sua razão e tentar eventualmente encontrar uma solução de compromisso mas eu acho que é muito difícil um treinador treinar sobre bases e ideias em que não acredita eu acho que isso é muito difícil portanto eu acho que o nosso colega vai ter que resolver isso de uma forma ou de outra ou vem embora ou convence-os que tem a sua razão também e pede um deadline pede um tempo para provar que tem razão estou a brincar mas é assim depende do contexto como é o outro cara estava à espera da nossa ajuda aqui também para tomar uma decisão e portanto ficou aqui dada por isso é que eu não quis também uma pergunta aludindo à experiência na formação Sobrino para ti que é do Oscar Miguel diz ele na formação treina-se muitas vezes três vezes por semana com jogo ao sábado ou ao domingo no micro-ciclo destes como é que se arruma durante as unidades de treino semanais o trabalho de força resistência e velocidade conjugado com o trabalho técnico-tático Poxa eu acho que aí é mesmo uma questão de prioridades se a prioridade for a força resistência e a velocidade com certeza que o treinador vai arranjar tempo para trabalhar isso em três ou em dois ou em quatro se essa não for a prioridade pois provavelmente vai ter que se dedicar a outro tipo de coisas isso para já na minha opinião depende muito das idades em que estamos a falar porque a questão da formação também estamos a falar de um espectro largo e podemos estar a falar de crianças podemos estar a falar de pré-edolescentes temos que estar a falar de crianças que estão na idade pubertária crianças que estão ali com desfazamento e equipas em que as preocupações são às vezes em tentar equilibrar o processo e o próprio ensino e a própria interpretação porque as diferenças de maturação fazem-se notar por isso é que eu digo que quando se fala em formação a complexidade é grande é enorme agora eu acho muito sinceramente na minha opinião como é óbvio que a prioridade para mim não deve ser a resistência nem a força nem a velocidade agora se a prioridade for ensinar o jogo ou fazer alguém aprender o jogo se existe uma ideia do treinador que a partir de aprendiz de si porque ninguém consegue ensinar nada se tiver um saco cheio de nada um saco vazio as ideias podem nem ser as melhores mas tem que existir alguma coisa para promover do outro lado mais do que ensinar para promover aprendizagem acho que é possível desmontar as coisas ao contrário quanto tempo é que eu tenho e o que é que eu considero como prioridades tendo em conta que tenho três treinos e vou jogar no domingo e depois pode é desmontar as coisas ao contrário o que é que no meu jogo e na minha forma de pensar o jogo é força onde é que está a força e tentar meter essas prioridades do ponto de vista ter o jogo presente e se essa é a sua prioridade meter presente em aspectos se calhar mais individualizados ou em aspectos mais setoriais ou intersetoriais desmontando ao contrário onde é que no meu jogo existe velocidade ou seja por exemplo falando num contexto profissional falando no Shakhtar por exemplo Shakhtar muitas vezes no campeonato joga naturalmente com a linha mais alta e com muito espaço nas costas o que é a velocidade da nossa linha defensiva é uma velocidade muito no sentido oposto é uma velocidade muito ter de se orientar e correr para trás seja na nossa forma de estar no jogo ou a nossa velocidade maioritariamente é uma velocidade nos orientarmos e corremos para trás então temos que criar contexto sem que este padrão também apareça porque nós sabemos que a nossa velocidade muitas vezes é correr para trás para ir buscar a profundidade e se só oferecemos estímulos de velocidade a partir do posicionamento depois e correr para a frente à partida há aqui uma questão contraditória com aquilo que acontece mais vezes na formação à partida porque esta questão estratégica às vezes nem aparece tanto e às vezes estamos a falar de equipas e de contextos de crianças que até nem é competitivo ou que até é uma escola de futebol por isso é que eu digo que a complexidade aqui é grande vai depender muito voltando àquilo que eu já disse no início e daquilo que são as prioridades entrando um bocadinho na questão do colega que falou há bocado se existirem um processo se existirem um modelo se existirem ideias da parte de quem coordena a formação será mais fácil a partir daí eu acho que a questão de ter três treinos ou quatro ou cinco não torna as coisas nem mais problemáticas nem menos se tivermos três temos voltando a repetir a questão temos que ter determinadas prioridades e colocá-las eu optaria sempre de desmontar ao contrário mas se o colega acha que isso são prioridades para si a questão da resistência da força da velocidade desmontando a partir do jogo onde é que no jogo elas estão presentes e de forma é que eu posso utilizá-las no treino não perdendo de vista aquilo que é o bom jogo porque se falarmos de três sessões de treino numa hora e se estabelecemos como prioridade uma base de treino mais físico digamos assim a partir de uma estar a perder tempo para aquilo que é o estímulo que especifica o jogo ainda hoje ontem eu vi ali um artigo na Tactical Room já não me recordo de um fisiologista que dizia uma coisa muito simples e que todos nós sabemos que nesta fase de quarentena quem tem como o seu desporto só correr teve uma perda de resistência muito menor como o seu desporto correr atrás de uma bola porque por mim possa fazer esse tipo de treino em casa perde na mesma esse tipo de capacidade portanto eu acho que todos os caminhos existem vários caminhos válidos mas existe um que eu acho que serve-nos a todos que é o da especificidade se fazemos alguma atividade o treino dessa atividade depois deve ser específico ou o mais específico possível muito bem vou lançar uma última questão que é igual para todos para tentar ir ao encontro das pessoas todas e agradeço já aos três por esta disponibilidade Helder que peso tem o sistema para si se tem um sistema preferido e que peso ele tem para si eu tenho um sistema preferido eu sou o adepto do 4-3-3 do espaço da ocupação do espaço mais racional mas dentro desse sistema tento trabalhar diversas dinâmicas há jogos em que construímos a 3 há jogos em que construímos 4 mais 1 há jogos em que se inverte o triângulo do meio campo às vezes jogamos com dois pivôs o sistema privilegiado é o 4-3-3 mas depois vai sofrendo alterações mediante aquilo que é aprendido mediante aquilo que é assimilado pelos jogadores e mediante também um bocadinho daquilo que poderemos encontrar na competição mas tem que falar para si o sistema sim é importante como é eu digo isto porque eu já tive aqui treinadores da quarentena que disseram que é o guia outros que é a base outros que é que é muito importante outros que não não é tão importante por isso a pergunta foi nesse sentido há uma ordem tem que haver uma ordem tem que haver uma ordem dentro do campo toda a gente tem que saber as posições que ocupam mas depois isso é no papel depois há imensas dinâmicas nós podemos ter um 4-3-3 eu privilegio mas podemos ter um 4-3-3 e no sistema e a defender podemos usar duas linhas de 4 e com 2 a frente podemos utilizar duas linhas de 4 1 mais 1 podemos fazer uma pressão mais intensa quando sabemos que o adversário não é tão forte na primeira fase com a discussão podemos fazer 3-3 e 4 atrás podemos fazer uma linha de 5 em termos defensivos em termos ofensivos podemos também montar lá está a tal construção a 3 a construção a 4 com os alas por dentro com os alas por fora dá para brincar muito mas muito mesmo a dinâmicas ofensivas temos variabilidade também exatamente jogo interior jogo exterior se temos um extremo mais de linha num contra um se temos um extremo que é capaz de fazer ligações interiores e apoios frontais também para fazer umas ligações jogo interior e jogo exterior tudo depende daquilo que nós que nós tínhamos mas o sistema preferido é a 4-3-3 Rui Gomes a million dollar question não é? o sistema preferido e o peso que o sistema tem para vocês eu não tenho um sistema preferido confesso o sistema que eu mais gosto é aquele que me põe mais perto de ganhar os jogos sinceramente isto pode ser uma resposta uma resposta vácuo mas é verdade porque já nos aconteceu e já me aconteceu começar a época num determinado sistema que é como o Hélder disse bem o mapa não é? é uma organização prévia primordial e durante a época chegar à conclusão que a evolução que os jogadores tiveram nos leva a ter melhores resultados alterando isso aconteceu por exemplo no Town em que conseguimos uma época fantástica e começamos de uma determinada forma entretanto um outro tínhamos um ponto de lança um 9 e entretanto começou a surgir um miúdo um outro avançado com características fantásticas e nós a altura dissemos entre nós pode não ser em todos os jogos mas este caso tem que começar a jogar vamos articulá-los vamos ver como é que eles em alguns jogos teoricamente mais acessíveis vamos começar a ver como é que isto funciona e gostamos bastante e isso acompanha-nos quase até ao fim os dois sistemas os dois íamos alternando um outro em função daquilo que nos parecia mais mais apropriado a cada momento portanto acho que o sistema é importante é importante haver essa referência essa base depois todos eles permitem tudo isso que o Hélder falou mas eu muito sinceramente não me sinto mais vinculado a um que o outro agora os muitos anos que tive de Porto me levaram se calhar a ter mais tempo de voo no 4-3-3 em meio campo de 1-2 porque nós fazia parte da nossa bíblia essa forma de jogar e portanto é uma forma de jogar que se calhar foi aquela em que eu passei mais tempo eu como treinador principal mas nos dias de hoje sinceramente não estou vinculado não me sinto mais vinculado a nenhum sistema Vítor para fecharmos sim olha eu acho que os meus colegas voltando na primeira pergunta respondi desta forma e de forma muito sincera acho que eles tocaram em muitos aspectos essenciais eu acredito que eu não vou dizer que tenho um preferencial porque acho que tem muito a ver com aquela conversa da ideia do modelo seja o treinador tem as suas ideias tem um determinado conjunto de valores existirão estruturas que servem melhor servem melhor a operacionalização dessa ideia em função de tudo lá está do tal contexto e depois existe outra questão é que estruturas iguais não há origem a sistemas diferentes porque o sistema a estrutura a estrutura lá está é algo que não se mexe uma estrutura 4-3-3 ou 4-3-3-1 nós podemos ter as variantes que quisermos e depois aquilo dá origem a sistemas diferentes com jogadores diferentes é uma estrutura 4-3-3 em Vila do Conte onde é a origem a um sistema diferente em Chaves com uma estrutura igual em 4-3-3 e o mesmo treinador com a mesma estrutura e com o sistema do treinador anterior também vai dar a origem a outro sistema porque vai privilegiar interações diferentes vai pesar aquilo que é o risco e o benefício de forma diferente portanto para uns treinadores a saída por trás é assumida como um risco para outros treinadores a saída logo a 40 metros é assumida como um risco para outros treinadores deixar 30 metros nas costas é assumida como um risco para outros jogar em bloco baixo é assumido como um risco por estar sempre na expectativa e lá está tem a ver com isto com a questão nós temos um conjunto de valores e de ideias e depois haver uma estrutura que poderá servir isso melhor ou não mas depois essa estrutura ganha vida própria em termos de sistema só quando existe contexto é isto eu acho da mesma forma que eu disse de forma metafórica sem ser absoluto que o treinador quando não tem clube não tem modelo também não tem sistema tem estrutura só porque ainda não sabe o contexto é que vai servir aquela estrutura e basta haver uma peça diferente na estrutura para o sistema ser diferente basta haver aquilo que eu disse há bocado um jogador que ocupa mais espaço por dentro trazendo isto vantagem à equipa para depois o nível de ajustes de equilíbrios de pressão etc da montagem da estrutura defensiva por exemplo como o Hélder do Co e nesse de jogar em subestrutura se quisermos ou em subsistemas durante o jogo mas isto é a riqueza do treino e é a riqueza do futebol como os jogadores descobrem coisas às vezes nós não andamos à procura nós treinadores e ainda bem também de vez em quando conseguimos descobrir coisas mas nem sequer andamos à procura muito à custa olha deste tipo de conversas que vamos tendo na partilha e muito à custa do que vai acontecendo também no campo e à custa dos nossos jogadores muito bem a riqueza do treino e do jogo também ficou aqui bem refletida com o Vítor Sobrino o Rui Gomes o Hélder Pereira muito obrigado aos três obrigado à Quest também por mais este grande momento que nos proporciona e que nos proporcionou através da quarentena da bola foram largas centenas de pessoas que nos seguiram durante estas duas horas muitas centenas de mensagens e de perguntas e isso diz bem do que foi precisamente a riqueza da partilha também Hélder muito obrigado boa noite obrigado vou acertar para esta carreira Rui um grande abraço obrigado é em si um prazer forte os abraços também para os amigos Pedro Emanuel e Luís Miguel Passarim que também gosto muito e que vos corra tudo bem como é lógico um grande abraço e Vítor muito obrigado finalmente Cato trouxe à quarentena que já tínhamos falado disso várias vezes é um prazer receber também muito obrigado obrigado boa noite a todos boa noite a todos obrigado por terem estado connosco obrigado